Boa noite a todo mundo, boa tarde, tudo na paz, começando aqui a live que a gente prometeu, beleza? Beleza, galera aí entrando, fala aí, Matt, Pepeu, salve aí pra todo mundo, boa tarde, começando a live, a ideia dessas lives, são lives até um pouco surpresas assim, mas a ideia dessas lives é mesmo uma coisa, um bate-papo bem informal, trocar ideia de tudo, vou fazendo uma introdução aqui pra rapaziada, fala Pedrão, da hora, o produtor aí trabalha com a gente também, tá online aí, show, aí ó, Davi Camardela, é isso aí mano, todo mundo entrando aí na live, vamos nessa, então a ideia é uma live de bate-papo sobre o trabalho de produção, sobre como funciona os trabalhos aqui do estúdio, né? E algumas coisas de curiosidade que rolam nos processos de produção, escolhas de como gravar música, curiosidades que às vezes a gente não fala, a gente fala às vezes da parte técnica, da parte artística, de compor uma música e tudo mais, mas às vezes não conta curiosidades de por que a gente gravou de um jeito, gravou de outro, e a ideia dessas lives que a gente vai produzir é mesmo trazer os artistas aqui e bater um papo em tempo real aí com a galera, dividir curiosidades, né? Contado de como foi o processo de gravação, coisas às vezes meio simples até, mas que às vezes a galera não imagina que pode acontecer no processo de produção, né? Então, às vezes como que é entrar no estúdio e gravar a voz, é assim, é gravar, botar o microfone e cantar, mas às vezes tem coisas que acontecem que a gente não fala, né? Que a galera não divide normalmente e a ideia dessa vibe, dessa live aqui é dividir essas coisas. Então a gente vai hoje participar aqui da nossa live, vai ser uma live com uma banda que chama Bremen, que é uma banda que acabou de lançar um trabalho e teve, por coincidência, nesses dias, há pouco tempo atrás, teve uma publicação em uma revista dizendo sobre o trabalho deles, uma revista inglesa, e aí eu vou participar aqui junto com eles. Vamos chamar aqui a galera, e mais do que eu ficar falando, é legal a galera da banda falar qual que é a vibe, como é que foi e tudo mais. Então bate o papo bem informado, eles perguntaram, ah, você vai fazer alguma pergunta específica? Eu falei, não, não sei, vamos conversar, vamos bater um papo. E a galera que estiver online também pode ir participando. Então deixa eu chamar aqui a galera, como é que faz aqui. Vamos lá. Primeiro o vocalista, que é o Humberto, e depois a gente adiciona aqui também o Matt, Matheus, que é o guitarrista. Fala aí, mano! E aí, Vini, tudo bem? Da hora, e você? Como é que tá? Sua alegria? Tudo ótimo, tudo ótimo, tirando esse calor, né? Tá calor? Não sei, como é que tá na Itália aí? Ah, hoje tá frio. Ah, aí ó, que maravilha. É, além de tudo, é uma live internacional do estúdio que é em São Paulo. Eu tô aqui na Itália, né? Você tá em São Paulo, e o Matheus tá onde? O Matheus tá no Canadá. Legal, vamos chamar ele aqui já já, daqui a pouco. Só vamos fazer uma introdução aqui. Bom, eu acho que a galera já conhece o estúdio, a galera já sabe do que se trata. Até agora, conta um pouquinho pra galera de quem é você, de qual que é a vibe da banda, o que que vocês fazem. E aí a gente começa a bater um papo mais sobre as gravações, até junto com o Matheus. A gente chama ele aqui no vídeo. Bem, então, primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço aqui dentro do Estúdio Surian, né? Que é uma coisa muito importante, porque fez parte da minha vida. E estar nessa live é muito importante também, né? Porque depois de tanto tempo, a banda conseguiu atingir aquilo que a gente tava buscando desde o começo. No caso, né? Eu sou o Humberto, né? O pessoal acaba me conhecendo por Vito também. E eu sou um frontman da banda, então eu sou vocalista. No caso, a banda The Bremen, ela é uma banda de rock. Estilo clássico, só que com coisas meio atuais, que a gente mesclou. E deu uma cara diferente do que tudo que a gente imaginava, né? Que eu queria criar uma coisa artística, como se fosse um quadro, assim. E a ideia da banda, né? Quando a gente surgiu, a gente surgiu com um grupo de amigos, com a minha irmã e tudo mais. E aí a gente queria quebrar um pouco as expectativas do que as pessoas falavam na época, né? Nossa, o rock já tá morto. Ah, não dá pra você produzir. Quem que vai falar com você e tudo mais? Aí eu falei, não. Quer saber? Eu vou mudar. Eu vou fazer algo diferente. E aí a The Bremen surgiu com essa proposta, né? Com essa visão. Inclusive o nome, né? The Bremen, ela vem dos músicos de Bremen. Então, os músicos de Bremen é um conto, né? Dos irmãos Grimm, que é um conto de fadas, assim. Que eram músicos, eram pessoas que eram animais que foram recusados de seus patrões. Porque eles eram velhos, que eles eram inúteis. E eles queriam, depois que eles foram expulsos, né? Eles queriam viver livres. Eles queriam viver felizes. Eles saíram e foram buscar Bremen, que é a cidade dos músicos. E nessa cidade era conhecida pela liberdade, pela criatividade, por você ser quem você quisesse ser. E aí eles partem na aventura. E nessa aventura, curiosamente, né? Eles não chegam a Bremen. Eles chegam, eles têm um encontro, né? Eles vão dormir numa cabana e tudo mais e acabam encontrando ladrões. No meio dos ladrões, eles expulsam os ladrões. E aí acabam ficando na cabana. E aí a história se trata sobre essa coisa que é a felicidade. Então, no caso, a banda, ela tem esse viés de felicidade. Por isso que também o nome do álbum é Happiness, que a gente gravou. Que foda! Gostou? Então, e aí só queria também acrescentar uma coisa, né? Que justamente quando a gente chegou a primeira vez no estúdio, que eu comentei com isso, com você naquela época, né? E quando eu falei de primeira vez, eu tinha falado pra várias outras pessoas a história, né? Criar alguma coisa meio misturada com o conto de Esmã Green e tudo mais e tal. E quando eu comentei isso, o pessoal falou, nossa, o que que você tá falando, cara? O que que é isso, meu? Você tem que... Sabe, você tá louco, meu? Inclusive, tinha pessoas assim que olhavam pra gente e falavam, meu, isso aí não tá virando, não vai fazer nada. Isso aí tem que fazer o quê? Você tem que fazer o que o povo gosta. Aí foi justamente o contrário. E aí, obrigado, né? Por essa oportunidade da gente estar aqui e com isso poder mostrar mais o trabalho da nossa banda aí. Massa! Show de bola! Não, é isso, cara. Uma coisa... Isso dialoga bastante com o que eu falo pros clientes sempre. Eu sempre faço o primeiro contato com os clientes através do WhatsApp, do telefone. E aí, depois desse primeiro contato, os trabalhos eles acontecem... Acabam sendo direcionados pra um tipo de produção. Às vezes, o Matheus, que o outro Matheus, sem ser o guitarrista de vocês, mas o outro Matheus que é produtor, que trabalha com a gente, o Matheus Bezerra, ou o Daniel, que é um outro produtor, ou o Cal. Enfim, a gente vai sempre direcionando pra quem tem mais aquele viés. Mas o primeiro trato com o cliente é o que faço. E nesse primeiro papo, a galera sempre pergunta, muita gente ainda tem essa coisa. Ah, eu tenho o sonho de ser cantor, eu tenho o sonho de fazer um trabalho. O que eu tenho que fazer? Como que é? Que música que eu tenho que fazer pra conseguir vender? Eu falo, você tem que fazer a música que tá no seu coração, a música que você acredita, né? Que você adora. E a história de vocês é muito massa. Claro, tem toda essa questão contextual da ideia, do nome da banda, o porquê, do conto e tudo mais, mas é realmente uma coisa que vocês acreditam e que isso é muito importante, porque apesar de tudo, nesse bate-papo de repente você vai contar um pouco mais detalhado a trajetória toda de quando começou, a primeira vez que vocês foram no estúdio, tudo que passou nas gravações, as interrupções que tiveram, mas até chegar no finalmente, e isso é importante, você tá fazendo uma música que você gosta, porque se não, nesse caminho todo que você percorre, nesse caminho todo que você percorre, se você não acredita naquilo que você tá fazendo, você acaba, você para, porque é um caminho longo, você passa muito tempo fazendo aquilo, então por isso que você tem que ter uma certa paixão pela coisa, né? E é assim, vamos chamar o Matheus aqui pra participar também da show, do bate-papo, assim ele também pode dividir as opiniões aí, chamei aqui, vamos ver se ele se dá certo, é a primeira vez que eu faço uma live assim com várias pessoas. Show! Olá! Fala aí, mano! E aí, Matheus! Tranquilo? How are you, man? Matheus, a gente não tá te ouvindo. Chegou, chegou o áudio. Chegou, chegou. Wait, man, how are you? Da hora! A gente tá aqui com vocês hoje, vamos lembrar aí de como é que foi a experiência aí, esse trabalho é sensacional. Maneiro, fala um pouco de você aí, fala um pouco do que que você faz, fala um pouco de como que foi participar da banda, o Humberto já deu uma dividida aí com a gente sobre toda, deu uma introdução aí do que que é a banda e de tudo como começou, as questões filosóficas, dá um toque aí seu da sua chegada, qual que é a vibe. Faz um tempo, faz bastante tempo até, acho que foi entre 2017 e 2018, a gente ia pra mesma escola de música, e aí a gente tava tendo, ia ter um, eles tinham um evento no final de ano que a gente tocava em uma escola, e aí eu acabei entrando no grupo do Humberto. Então a gente tocava covers e tal, acho que era toda sexta-feira à noite, algo do tipo. E aí a gente tocou uma ideia, depois disso, ele percebeu e falou, ah, então a banda e tal, o que que você acha da gente tentar? Aí eu fui, eu entrei, e eu comecei como baixista, na verdade. Eu toquei baixo pra ele. Ah, você não era um guitarista, você era o best? Não, não, só tinha um guitarrista na banda, e eu comecei a falar, a gente tava sendo Mas você já tocava baixo? Você já tocava guitarra ou não? Tocava guitarra só, eu tinha aula. Ah, você entrou lá porque, você queria quebrar o dedo do guitarrista pra tocar no lugar dele. Eu entrei pra fechar o spot ali. Então foi um, dois ensaios, aí eu falei, mano, pega uma guitarra. Vamos ver. E aí deu certo, né? Aí eu construí meu caminho e tal, e ele falou, meu, agora você vai ser o guitarrista solo da banda. Você vai ser o cara que vai criar as melodias e tal. Essa é a sua responsa agora. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí depois disso, eu fui estudando que nem louco, né? Porque é algo que demanda bastante, né? Sim. Então foi estudando e fomos aí. Fizemos shows e tal, e aí finalmente a gente terminou de compor o álbum. E aí que a gente começou a pensar no seu estúdio pra poder finalizar isso aí. Massa, legal. Legal, bacana. Legal, ótima história. Uma história até bem, um pouco corriqueira, assim, de de repente, do cara que entra na banda, acaba tocando contrabaixo. Tem várias histórias famosas, por exemplo, nos Titãs, né? Falando do rock nacional, né? Aham. Brasileiro. Nos Titãs, o Nando Reis, que hoje faz a carreira solo dele, toca violão bem pra caramba, canta e tal. Ele era o baixista da banda, né? E meio que é por isso também. Tinha aquela coisa de amigos e precisava de um baixista. Ele já tocava guitarra, mas precisava de um baixista. Tânio, tanto que, assim, curiosidades. Por exemplo, nos Titãs, ele tocava com palheta, né? Ele tocava com palheta, assim, o baixo. Eu também tocava. Então, uma coisa meio de guitarrista, assim, né? Embora tenha baixistas famosos que tocam com palheta, assim, que é uma técnica diferente, mas é uma coisa um pouco... No geral, normalmente, um baixista que toca com palheta é porque é guitarrista e acaba tocando, né? É mal visto para os baixistas, assim, alguma coisa. Essa coisa do baixo, no seu caso, você depois foi pra guitarra e tá seguindo na onda da guitarra na banda. No meu caso, a minha história com o contrabaixo é um pouco diferente, porque eu sempre toquei guitarra, só que meus melhores amigos eram guitarristas também. Meu irmão toca guitarra, o padrinho da minha filha toca guitarra, os meus melhores amigos são guitarristas. Aí, um dia eu falei, porra, se eu não tocar baixo, eu nunca vou tocar com os caras. E eu gostava, já, de tocar vários instrumentos, sabe? Aí eu falei, eu tenho que tocar junto com os caras que eu gosto, né? Assim, com meus amigos. Porque era assim, ou eu tocava num trabalho ou meu irmão tocava. Ou eu tocava num trabalho ou meu outro amigo tocava. Eu falei, putz, então, eu vou começar a tocar contrabaixo. Mas, no começo, as primeiras vezes que eu toquei contrabaixo, eu tocava contrariado, assim, porque eu ia tocar guitarra, né? Então, eu solava pra caramba no baixo e fazia um monte de coisa. Eu entendo completamente. Senti na pele isso. Daí, depois, assim, depois eu passei um período mesmo sem tocar o contrabaixo, o elétrico em si, né? Tocando no baixo. Aí, só tocando guitarra. Aí, depois de um momento, eu falei, putz, eu vou estudar legal, vou tocar que nem contrabaixista. Aí, eu comecei a estudar contrabaixo e hoje eu me considero um multi-instrumentista que toca o contrabaixo com uma linguagem de contrabaixo e toca a guitarra com a linguagem da guitarra. São coisas diferentes. Mas, é muito legal isso também, assim, agora, pegando no contexto de uma banda, de uma produção, assim, é importante quando os músicos, eles caminham por vários instrumentos, assim, porque depois, quando você vai fazer o arranjo, vai pensar, você tem uma noção, né? Por exemplo, se você tocou contrabaixo durante um período na banda, você sabe um pouco as limitações do próprio instrumento, né? O contrabaixo tem limitações. Então, de repente, quando vai pensar no arranjo, você não vai propor do contrabaixo fazer uns acordes lá cheio de nota, que tem quatro cordas e não dá pra fazer, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. São coisas que se... Que pensam. Também, uma época, numa banda que eu toquei, tinham dois guitarristas, tecladistas, era uma banda de reggae. Aí, tinha dois tecladistas, dois guitarristas, baixo, bateria, vocalista, um monte de gente, um repercussionista, aí o baterista sumiu, ficou sem baterista da banda durante um período. Daí, pra ensaiar, eu virei o baterista da banda. E foi muito louco, porque durante um período eu toquei bateria na banda, fiz até uns shows, e eu e o tecladista, a gente já treinava na bateria, que o tecladista gostava também de se arriscar. Que jornada, hein? Foi uma loucura, bicho. Aí, tinha música que ele tocava, aí eu ia pra guitarra, música que tinha solo de guitarra mais elaborada, assim, eu ia, tocava a guitarra solo e ele tocava a batera. Aí, tinha música que tinha coisa de teclado, aí eu ia pra batera e ele tocava a teclada. A gente ficava dessa maluquice. Caramba! E era mó barato. Praticamente, por isso que eu leia agora, né? Não, não, e era mó barato, porque depois, as músicas que a gente compôs naquele período, tinham outros pensamentos. Porque como eu não era baterista, eu tocava bateria, assim, claro que tinham limitações técnicas. Mas como eu não tinha técnica pra fazer algumas coisas, porque quando você, por exemplo, sei lá, você estuda a guitarra, você estuda shapes de acordes, de escalas e tal, você estuda a técnica, você fica naquela onda ali, você acaba compondo um pouco em cima da técnica que você tem. Agora, quando você compõe uma coisa, você sabe o som, porque você já ouviu muito um baterista tocar. E você senta na bateria e vai tocar, mas você não tem a técnica, então você tem que dar um jeito de fazer aquele som que tá na sua cabeça sair. Então, às vezes, sai coisas um pouco inusitadas, tecnicamente mal executadas, porque você não estudou. Mas depois que eu não venho um baterista e toca aquilo que você pensou, fica interessante, né? Então, são coisas que... E depois desse período que eu toquei essas baterias nessas bandas, eu parei de inventar coisa louca pros bateristas tocavam. Porque eu ficava inventando umas viradas, umas levadas com um monte de bumbo e caixa tudo louca. Aí os caras não conseguiam tocar e ficavam com raiva, entendeu? Depois que eu tentei tocar, aí eu falei, porra, não dá pra tocar essa bagaça que eu tô inventando, sabe? Então, são coisas que são legais de acontecer, assim, de passar tocando outros instrumentos e tal. Tava dando uma de rush, né? Que vai mudando o tempo da música várias vezes, né? Pô, é, mas mudava porque eu não conseguia tocar. Mas, ó, uma coisa que você falou é muito curiosa porque, entrando dentro desse assunto de bateria, né? A gente conheceu o Estúdio Surian, na verdade, por conta de um amigo nosso que, inclusive, fez o baixo dentro do álbum, que é o Wagner Souza, que, inclusive, ele que indicou você como nosso. Um salve pro Wagner, inclusive. Um abraço, Wagner. Isso aí, Wagner, você tá vendo a live aí? E aí ele falou pra gente, né? Porque na época a gente precisava terminar, como o Matheus disse. E aí, eu precisava gravar essa bateria. Então, a primeira coisa que a gente foi atrás lá no Estúdio é pra gravar a batera. Daí foi com... Você, inclusive, lembra, né? O Rafael Souza, que, inclusive, se estiver assistindo a live também, é um salve pra ele. Que foi o cara monstruoso que fez a batera. Puta batera fera. Cara, você viu? O cara conseguiu, assim, todas as ideias que a gente teve lá, as coisas, o cara conseguiu executar. E aí, nisso daí, foi o primeiro contato, né? Que, na época, quando o Wagner falou pra gente, ele falou assim, meu, tem um estúdio lá de um cara. O nome dele é Vinícius Surian. O cara é firmeza pra caramba. Chega lá que você vai ver que o negócio tem qualidade. Aí, você lembra que a gente era tudo, né? Assim, não era iniciante que já tinha feito umas coisas antes, só que de ver e praticar, assim, uma coisa era tudo novo. Experiência zero. Exatamente. Praticamente, dentro disso, aí que a gente descobriu a diferença do músculo ao vivo e do músculo da gravação. Então, e agora, pegando esse gancho que vocês falaram aí agora, eu queria entrar nesse assunto que é legal, assim. Porque, quando a gente vai produzir um trabalho, tem um monte de maneiras de produzir, né? Tem um monte de maneiras de produzir. Por exemplo, um cliente que chega no estúdio pode chegar só com a letra da música e a gente faz todo o trabalho de pensar a música, como é que vai ser, de pensar no arranjo, de chamar os músicos, tá, blá, blá, blá. Já tem clientes que tem uma banda, que vem com a banda no estúdio, a gente grava aquela banda, faz a parte que a gente chama de parte técnica. E tem uma outra coisa que a gente incentiva muito no estúdio, que é mais ou menos o que aconteceu com vocês, que foi a situação que vocês vieram no estúdio. Eu acredito, você lembra que você chegou lá com o seu computador e falou, pô, legal que você usa o computador, faz assim, a gente grava, você grava uma parte na sua casa, traz aqui, a gente grava o restante. Alguns estúdios abominam esse tipo de prática, né? Mas eu acho muito massa isso, porque, digamos assim, uma banda que tá iniciando, precisa experimentar muito, né? Sim. E, infelizmente, dentro de um estúdio, a gente trabalha com o valor de hora, né? Então, é sempre calculado em cima da quantidade de horas. Quanto mais horas a gente gasta no estúdio, né? Mais pobre fica a banda, vamos dizer assim. Exato, exato. Exato. E aí, por isso que eu acho muito bom, assim, pensando numa qualidade do trabalho artístico, a banda ter como experimentar. Por quê? Por exemplo, vocês fazem um tipo de música meio vintage, meio underground, vamos dizer assim, né? E antes, na época que era feito esse tipo de música, era uma outra mentalidade, era um outro mundo, né? O tempo era diferente. Então, existiam, por exemplo, existiam garagens, né? Para as bandas tocarem. Hoje não tem garagem, né? Quem mora numa casa com garagem, que dá para montar uma batera lá e ficar infernizando a vizinhança? Não tem, né? Não existe isso. É muito raro. É assim o pessoal bater no psio lá, né? Exato. Não, exato. É muito complicado isso. Não tem. Então, por isso que é muito importante, aí tem a função do estúdio de alugar o espaço para as bandas ensaiar. Mas é muito importante também as bandas conseguirem experimentar dentro da realidade delas, ali dentro de, de repente, um programa de gravação, gravar as guitarras, escutar, pensar como é que é. Isso foi muito legal, né? Se você puder dizer para a galera como é que foi, mais ou menos, esse começo do trabalho de vocês, antes de ir para o estúdio. Porque quando vocês foram no estúdio, vocês já tinham as músicas, até mais ou menos a bateria já pensada, já meio que feita uma coisa. Não tinha? Meio digital, vocês tinham já pensado em tudo isso, não foi? Isso. Na verdade, o que acontece, né? Eu vou comentar da parte da bateria, Matheus, aí você comenta outra parte. O que acontece? Na época, a gente tinha visto essa parte musical, que era a parte da bateria, as linhas de guitarras, esse baixo e demais. Só que faltava um pouco de plasticidade, que é o que você disse, na hora de criar dentro de um estúdio, né? Então, a gente precisava fazer a bateria de uma forma competente, de uma forma que pudesse ser gravada da melhor forma. E a gente tinha já os presets das coisas tudo pronto antes. Só que antes, né? A gente teve uma experiência antes. Só que essa experiência que a gente teve, como a gente, no caso, era meio inexperiente, né? Acabou não dando muito certo. Só que essa plasticidade que você disse aí, de poder ter uma parte gravada em casa, né? E juntar as ideias na hora, colocar o notebook lá e fazer acontecer, era uma coisa que tava precisando. E como você disse, né? A grana pra bandas que estão iniciando, né? É muito caro, né? Tipo, você ficar... A gente não tava mais na época do Led Zeppelin, que o pessoal tinha... Chegava, fechava um mês dentro do estúdio e ficava lá experimentando. E aí, nisso daí... É, são dois mundos. Eu brinco, né? Eu brinco com o pessoal que trabalha com a gente. Eu falo assim, cara, a gente tem dois mundos. A gente tem o mundo de Hollywood, né? Que o cara vai lá, o Kit Richard chega com um caminhão de guitarra para lá. Aí vem o Rode, tira tudo, afina, troca as cordas de 30 guitarras, deixar tudo bonito. E aí o cara fica lá dois meses no estúdio gravando, experimentando, ensaiando. E aí tem o mundo real, que a banda chega no estúdio e tem cinco horas para gravar dez músicas. Tipo assim, sabe? Isso. Esse é o mundo real. E a gente tem que fazer o mundo real funcionar, né? Porque esse que é a nossa função, né? Nossa, e aí essa parte aí a gente conseguiu. Que daí a gente chegou lá com as ideias. E você lembra, né? Na época ali, simplesmente eu falei pra você, Vini, eu preciso fazer isso daqui. E eu tenho essa de ideia, né? Aí você falou, não, beleza, bora lá. Aí chamei lá, a gente pegou, exemplificou e nem precisou... A gente regravou, né? Algumas vezes a matéria, só que a matéria foi muito tranquila, né? Porque o cara era muito bom. E aí manda a bala, Matheus. Porque o Matheus manda também, que depois teve uma outra parte. Legal. O que você quer que eu fale exatamente mesmo? Da guitarra. Como foi as ideias das guitarras? Como que vocês pensou? Você pode dizer tanto da parte de composição, ou até mesmo se você quiser falar mais da parte técnica, como que foi gravar as guitarras, como que vocês fizeram. Então, uma parte... Coisas... Até coisas, assim, que você pode achar que seja meio simples, mas é legal dividir. Porque, às vezes, a galera ouve o disco de vocês e fala, pô, a banda saiu numa revista inglesa, num site inglês, mas já vem aquela visão de Hollywood, mas às vezes não imagina tudo como que foi feita a coisa, como que pensou e tudo mais. Isso tudo é muito legal de dividir com a galera. Com certeza. Algo que eu lembro que foi bem desafiador foi porque, como tinha outro guitarrista antes de mim na banda, então algumas músicas já tinham os solos feitos, já tinha uma melodia pronta. Então, eu tive que adaptar pra dar o meu toque na coisa. Tive que mudar e adaptar pra dar a minha... Pra pessoa ouvir e falar, pô, mudou. Esse cara é novo, entendeu? Então, foi muito louco. E fazer isso em, tipo, duas horas de gravação é difícil. Porque você improvisar isso aí, algo que você vai se orgulhar, é bem complicado. Agora, vamos fingir que o Humberto não tá aqui. Só nós dois, ó. Vou te perguntar uma coisa. Isso que você falou é muito comum de acontecer e é muito desafiador. Agora, o pior é quando a gente chega em um lugar pra gravar, pra tocar guitarra, num grupo que, por exemplo, já tinha um guitarrista. Só que os integrantes antigos da banda não querem que você toque a guitarra. Queria que o cara lá de trás continuasse tocando. Então, às vezes, o pior de tudo não é você tocar a guitarra numa coisa que já tá encaminhada. É você... São as pessoas que esperaram que você seja uma cópia daquele músico que já tinha. Isso é um pouco impossível. Como que foi isso? A galera tava aberta a escrever uma coisa nova? Felizmente, todo mundo tava a favor. Eu tinha tomado, pode ser dizer assim. Todo mundo curtiu. E o pessoal era bem aberto comigo. Eu falo, não, dá o seu jeito, aí improvisa, mete o que você sabe aí e tal. Vamos ver. O pessoal sempre me apoiou e aí deu tudo certo. Ainda bem. Exatamente. O Matheus conquistou esse título. Eu tava na cabeça pensando, pô, tem que melhorar, tem que fazer melhor, tem que ser desse jeito, tem que soar assim, né, uma nota ou outra. Não, tem que atingir, tem que ser daquele jeito. Pra quando eu ouvir daqui cinco anos, eu falo, pô, realmente eu fiz um bom trabalho. Legal. Show de bola. E agora uma... Vou fazer uma pergunta, assim, ó. Que é uma coisa que é um pouco interessante, é bem interessante isso, mas que às vezes a galera também não toca nesse assunto. Por exemplo, quando vocês gravaram as guitarras, quando era? De data, assim, de período, de tempo? Quando era? Faz quanto tempo que vocês gravaram? Quantos anos? Faz um, dois anos? Não, três anos. As guitarras, faz três anos a mais. Três anos a mais. Faz uns três anos, né, que gravaram. Foi em 2018, se eu não me engano. Eu não lembro o mês, mas foi em 2018. Isso, acho que foi 25 de setembro de 2018. Agora... Eu perguntei isso porque o que eu queria... Onde eu queria chegar era assim, por exemplo, às vezes a galera entra em uma linha de pensamento de querer fazer a coisa pra ficar perfeita, pra ficar blá blá blá, só que assim, com a cabeça que você tem hoje, por exemplo, Matheus, o que você tocou de guitarra? O que você interpreta ali do que você tocou? Você acha que hoje você tocaria diferente as coisas que você gravou? Com certeza, com certeza. Porque, né, como músico, como muitos músicos, eles sempre procuram todo dia melhorar, né? Tipo, sempre quando tem uma falha, você sempre tenta melhorar, sempre tenta soar melhor. O que faz parte da queda de músico. Então, comparado ao que eu tocava há três anos atrás, hoje eu com certeza iria fazer algo muito melhor, muito mais, como eu posso dizer, muito mais prazeroso de absorver, sabe? Quando você ouve. Eu acho que se eu regravasse, vamos supor assim, hipoteticamente, sairia mil vezes menos. Eu não sei se eu diria que sairia melhor. Eu diria que sairia diferente. É, é relativo, né? É, eu digo sempre pro pessoal que eu imagino um disco, eu imagino um disco como uma foto. Uma foto ou um quadro, sei lá. Mas assim, um retrato de um momento. Até as coisas ruins. Ruins no aspecto de que, de repente, tecnicamente, uma coisa podia ficar melhor. É, tecnologicamente, poxa, poderia, sabe, sei lá, uma coisa que foi gravada há cinco anos atrás, hoje talvez ficaria com uma qualidade, vamos dizer assim, de som e tudo, talvez melhor. Não sei. É, é engraçado você comentar isso aí, né? Porque que nem, uma coisa muito curiosa, né? Porque quando você, eu vou dizer na parte da voz, né? Como o Matheus tava falando na parte de guitarra, é, quando eu gravei naquela época, também foi a minha primeira experiência que eu gravei, que eu mesmo fui lá e fiz a voz final. Você lembra que quando eu cheguei, eu tinha feito as linhas vocais só, só a parte, tudo mais. Só que quando foi pra valer, né? Quando foi pra valer, eu acho que na minha vida foi, assim, tem até uma história que eu quero contar, que vai linkar com o que o Matheus tá falando, né? Quando, na época, eu tenho, né, assim, tem um professor que o Vinícius vai lembrar, que ele era um senhorzinho, assim, ele era o... Eu lembro, o maior barato foi aquele dia. E ele tem, tipo, 78 anos, eu acho que sei se ele fez agora, 80, né? E o nome dele é Wilson Sabrito. Então, ele é um especialista de música indígena, ele é um especialista em canto, o cara é um cara muito louco, ele viveu nos anos 60, então, nos anos 60. Eu lembro, eu lembro, quando ele chegou no estúdio, assim, eu falei, caramba, na hora eu não entendi, assim, que eu abri o portão pra vocês entrarem, aí ninguém chegava na sala de gravação, eu falei, mas que... Os caras se perderam, é um corredor, é 10 degraus, os caras se perderam, eu fui olhar lá, vocês estavam lá ajudando ele, porque realmente tinha uma dificuldade de locomoção, também eu falei, caramba, bicho, quem é? Será que é o vô dos caras que ele trouxe pra... Tem uns caras que trazem pessoal doido no estúdio, né, cara? Deixa o maestro aí pro estúdio, pô. Outro dia, o cliente levou a mãe pro estúdio, mas não contou pra ela que ela ia lá, aí a mãe falou, mas que a gente já tá indo embora? Ele falou, não, mãe, eu vou gravar. Ele falou, não, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, porque tem um cara meio maluco, sabe, bicho? Aí naquele dia eu falei, será que o Beto é doido desse jeito, ele trouxe o vô dele no estúdio? Aí quando vocês começaram a gravar, que eu me liguei, quem ele era, que... Eu falei, caramba, pô, ele trouxe o professor dele, que legal, né? E aí, no caso, ele era o meu professor, e é o seguinte, tem uma história, assim, que pra mim eu considero o Surya como uma passagem, porque, assim, eu levei ele, né, quando eu levei ele, a gente foi lá e foi gravar as partes das linhas vocais, né, que eu tinha já reservado com ele, a gente ia lá gravar. Porém, o que acontece? Quando eu fui com ele, foi pela segunda vez, né, porque a primeira vez eu fui sozinho. Então, como é que é a história, né? A primeira música que eu gravei, a minha voz de todas, foi a Never Give Up. E aí, eu tinha feito muitas aulas com esse professor, já tinha feito dois anos de aula com uma outra professora, que inclusive eu comentei, que ela acabou falecendo, né? E daí, na época, né, eu tava investindo demais, eu fazia praticamente três aulas por semana de canto, né? Então, eu fazia três, seis, nove, né, doze, né? Tipo, doze aulas por mês, praticamente, de canto. Porque, na época, quando eu comecei a cantar, as pessoas ridicularizavam, falando que eu nunca ia conseguir cantar, simplesmente porque eu não sabia cantar. E aí, não, eu falei, eu vou investir, gastei grana do meu salário lá suado e beleza. Aí, fiquei lá fazendo aula de música e tal, bastante aula de canto, 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 canto. E aí, eu cheguei no meu professor e falei, professor, eu vou gravar lá, eu preciso que você vá comigo, né? Na primeira gravação. E ele falou, tudo bem, vamos lá, tudo certo. Só que ele era muito, né, ele tem lá um problema que é como se fosse aquele, ele tem aquela doença que nem do Stephen Hawking, né, que vai deteriorando os músculos. Sim. Então, ele é uma pessoa... Atrofia muscular, não? Exatamente, tem uma atrofia muscular. E aí, nisso daí, eu já tava tudo certo pro dia que eu ia fazer a primeira gravação. E, inclusive, você tava lá, né, você gravou a primeira vez que eu gravei. E aí, nisso daí, quando já tava tudo certo pra levar ele, ele me ligou falando assim, Humberto, eu não vou poder ir porque eu não tô muito bem. Aí, eu falei, pô, mas eu vou gravar sozinho? Eu nunca gravei sozinho, eu preciso de você pra me auxiliar, eu preciso de você pra dar um toque pra mim. Aí, ele falou assim pra mim, Humberto, com o que você teve de aula, você tem que acreditar em você mesmo. Você não precisa de muleta. Eu falei, agora, infelizmente, por conta do meu corpo, do que eu tô agora, eu não consigo. Mas, vai. Aí, o que acontece? Quando eu tava tendo aula com ele, ele me dava os toques sobre a voz. Que quem canta entende, né? Então, você tá com a voz muito pra cima, ou você tá jogando muito pra dentro aqui, então você consegue. E ele me dava os toques, então eu conseguia direcionar. E, na época, eu tava engatilhando ainda. E, quando ele me falou isso, eu pensei em desistir na hora, né? Porque eu falei assim, fudeu, mano. Fudeu, eu falei. O cara que me direciona, que é o meu professor, não vai na gravação que eu vou, e eu vou fazer a gravação, assim, minha primeira voz de verdade. Aí, eu, tipo, eu falei assim, eu fiquei pensando, e aí eu falei, não, beleza, eu vou. Só que eu fiquei, assim, de uma forma, assim, tão abalado com essa coisa de ir sozinho, que poucas vezes na vida eu tive medo de certas coisas, de certos momentos. E eu me lembro claramente que no dia quando o meu professor falou, né, falou isso, eu já tava, né, no caminho. Eu tava saindo do meu serviço, que eu ia lá fazer a gravação. E começou a chover muito forte. E aí, eu tava dentro do metrô, né, dentro do metrô, porque o Surian aí fica na... Fica na Zona Leste aí. Aí, eu tava indo no metrô e tava chovendo, e eu tava olhando aquele vidro todo chuvoso, tal, e na minha mente tava permeando, né. Nossa, Humberto, caraca, você vai gastar dinheiro porque você não vai conseguir fazer essa parada, né. E aquilo tava lá, e tava lá, e tava lá, e eu comecei a ficar com medo. E aí, o que acontece? Nesse tempo, que eu tava no meio do metrô, que eu fiquei olhando, eu falei assim, caraca, meu, se eu não fizer isso agora, quando eu tiver mesmo que precisar fazer a parada, eu não vou fazer nunca. E aí, eu saí do metrô, saí, apertei o boto, cheguei no seu estúdio lá. Quando eu entrei no seu estúdio, aí eu cumprimentei você e tudo mais. Até então, eu tava na minha, só que eu ainda tava meio tenso. Aí, quando você falou assim, Humberto, vamos gravar? Aí, tipo, bateu uma coisa assim, que daí eu falei assim, meu, beleza, vamos lá. Ah, aí tem essa história, porque no Never Give Up, que foi essa primeira música que eu gravei, a gente ficou praticamente muitas horas gravando, regravando a mesma voz. Tipo, eu regravando, gravando de novo, gravando de novo, gravando de novo, até eu pegar segurança. E aí, pra mim, eu considerei essa parte da minha vida como uma passagem, como se fosse um rito de passagem sobre superar aquilo que muitas vezes a gente pensa que é um medo, que nem tem muito artista que tem medo, às vezes, de gravar, de se apresentar. Outros têm medo de se expressar, como a gente tá fazendo aqui. E pra mim, esse foi o momento crucial. E quando eu descobri que eu poderia fazer isso, e você, como sendo uma pessoa legal, que tem gente que vai lá e fala, ó, a hora tá passando, amigão. Tipo, vamos, vamos, vamos. E você falou, não, bora lá. E aí, aconteceu isso, né? Só na segunda vez que ele foi. Mas na primeira, e isso eu queria contar, né? Que, inclusive, pras pessoas que têm banda agora, que tão começando, que tão fazendo música, que os clientes do Surian, ou pessoas aí, tão ouvindo, se vocês forem iniciar alguma coisa, vocês forem fazer, principalmente nessa parte de música, né? Se você tiver aquele medo, aquela coisa que te paralisa, não deixa aquilo tomar conta, né? Vai e faz. Porque, mesmo que saia ruim, ou que você tente e não consiga fazer aquilo de primeira forma, eu aprendi dentro do estúdio uma coisa. Tudo você consegue buscar refazer, né? Existem poucas coisas que você não consegue refazer mesmo. Então, essa é a história, né? A música fala isso. Você não conseguiu uma vez, tenta de novo. E de novo, de novo, de novo. É tipo levantar peso. Não conseguiu uma vez, tenta, treina, consegue de novo. E pra isso. Sim, e isso é uma coisa bem legal, assim, que... A galera, às vezes, tem um pouco de medo de estúdio, como se fosse... Como tem gente que tem medo de dentista, tá ligado? Mas, assim, eu brinco, eu falo que o estúdio é o lugar pra gente errar, né? Fora a questão de horas, de blá 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 e tal, que tá ali, né? Mas, eu digo que é o lugar pra gente errar e arriscar, primeiro. Porque, às vezes, você arrisca no estúdio e fica muito foda. Ou fica ruim. Se ficar ruim, a gente descarta. Se ficar muito bom, a gente aproveita. E a gente tem a possibilidade de, tanto, corrigir alguma coisa que foi feita. Que, às vezes, a gente tem uma performance incrível, né? Uma pegada ali, tanto de um guitarrista, como de um cantor, como de um baterista. Às vezes, uma execução que é muito foda. Mas, que, de repente, a gente perdeu um pouco na afinação, por exemplo. Aí, a gente tem aquela interpretação incrível com a afinação que não tá legal. A gente vai lá e corrige. Então, tem essa possibilidade. Já se há nenhum show, se você tem uma interpretação incrível num show e a afinação não tá boa. Todo mundo ouviu você desafinado. Ficou desafinado e acabou. Entende? Exatamente. Já no estúdio, a gente tem essa chance, né? Por exemplo. Às vezes, a gente vai gravar, por exemplo, solo de guitarra. O guitarrista grava um solo inteiro legal pra caramba. Só que a primeira parte do solo ficou incrível. Já a segunda não tá tão legal. E a gente tem um segundo solo, que ele fez uma segunda tentativa. Que o começo não tá legal, mas o fim tá bom. Então, a gente junta o começo de um solo com o final do outro. Depois, aquilo vira o solo da música. Então, isso é legal do estúdio. Essa possibilidade, né? Porque, às vezes, o pessoal fala. Nossa, mas eu não consigo... Eu não tô conseguindo cantar do jeito que eu queria. Às vezes, falta ar, não sei o quê. A gente, no estúdio, tem essa possibilidade de gravar frase por frase. Palavra por palavra. Palavra, isso não é um desmérito, né? Eu diria que é quase como um filme. Você tem vários takes, né? Sim, exato, exato. Você tem erros e aí você só pega as melhores partes e você junta. Exato, exato. E isso que é o legal, né? Do estúdio, da gravação. Porque depois, isso vira a música, né? Isso vira a música, né? Então, essa é a magia, pra mim. A maior magia da gravação é isso. Que a gente compõe, a gente faz, a gente escreve, a gente ensaia. Mas quando chegar na hora de gravar, a gente acaba... A música acaba sendo construída... A última parte da música ali acaba sendo construída no estúdio. Tudo junto, né? Isso é muito louco, né? Isso é uma magia, uma coisa mágica. Não, eu achei sensacional, né? E como você estava falando, o importante é... Inclusive, você nos deu um toque, né? Numa hora... Eu lembro muito bem, na parte da vocal, né? Que você olhou assim, uma hora e você falou Humberto, você poderia fazer dessa forma? E aí eu falei, nossa... Caramba! Verdade. E aí eu falei, beleza, bora lá, então. Eu estou vendo o pessoal que está fazendo pergunta? É, eu coloquei aqui... Eu marquei aqui, ó. O pessoal fez uma pergunta aqui, ó. Ah, esse aí é o meu grande amigo. Ele tem uma página, o Guilherme, Armada Rebelde e Mordor. Ele tem uma página geek de... Fala de Star Wars, fala de... Baneiro. Fala de Senhor dos Anéis e tal. Você consegue ler? Eu não consigo ler aqui. Consegui. Ele colocou assim, ó. Não sei se vocês comentaram, mas como o vocalista tem que preparar a voz para cantar? Quais procedimentos tem que fazer para cuidar da voz? Fala um pouco você. Quando você foi gravar, o que foi aconselhado para você? Depois eu vou falar algumas coisas que a gente costuma aconselhar os cantores quando vão gravar no estúdio, no nosso estúdio. Certo. Bem, essa parte de voz, o meu professor me deu umas dicas que foram crucials. Primeiro, levar água, bastante água, porque quando você vai cantar, pode parecer que não, mas a boca vai ficando cada vez mais seca e aí você acaba não percebendo. Então, tendo água do lado, você sempre está lá tomando e com isso você consegue deixar a voz mais bem preparada. Outra coisa é você buscar, quando você estiver fazendo a gravação, respirar e ficar um pouco calmo, porque às vezes quando a gente vai começar a gravar, automaticamente a gente já tensiona e a voz começa a ficar mais difícil para sair. Então, você buscar na tua mente, se tem que me acalmar, também é uma coisa que é interessante. E os exercícios vocais, que tem umas coisas que o pessoal, que geralmente eu sempre faço também, que é aquele trá, 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 blá, 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 e daí isso daí você prepara. É umas dicas assim. Ah, e uma outra. Tem um negócio que chama Síndrome do Rec. Rec, o Sorinha sabe, você sabe, né? E essa Síndrome do Rec é quando você pode ser o melhor guitarrista, o melhor vocalista, você pode ser o melhor de tudo, você está lá trincando, o negócio está saindo na bala. Aí aperta simplesmente um botão Rec ali, o cara só fala gravando, gravando. Meu, automaticamente você está fazendo a escala e você erra tudo. Aí eu conto um segredo agora, ó, mas ninguém, ó, segredo, hein? Um monte das gravações do estúdio, ninguém sabia que eu gravei, um monte. Fala, vamos testar isso, vamos testar o microfone, vai? Vamos testar. Aí o cara, arrebenta, canta pra caramba. E eu gravei, eu nunca dou play, eu sempre dou rec, nunca dou play. Eu sempre dou rec, isso é uma técnica, uma coisa que eu aprendi na vida, assim. Sempre estou gravando. Pra um rec, o cara, ah, beleza, agora vamos gravar. Aí põe pra gravar de novo, aí erra tudo, fica tranquilo. Aí, mas já gravei a primeira, entendeu? É tudo a pessoa. Já gravei a primeira. O que ficou ruim na primeira, eu corrijo, eu pego das outras, mas eu já gravei. Então isso é uma técnica de gravação, porque o cara chega no estúdio, às vezes ele está descontraído, ah, não sei o que, papapá, está conversando, vamos gravar. Aí grava e já fica legal. Porque é um pouco isso a questão da síndrome do rec que você falou, né? Lógico. Dando um passinho agora atrás, só pra responder. Agora eu dizer o meu ponto, assim, o que eu aconselho o pessoal quando vai gravar, assim, por eu já ter gravado muito instrumento, né, como instrumentista, e ter gravado muito como produtor musical e engenheiro de áudio, eu já vi diversas situações. Entre elas, um absurdo que aconteceu, que foi um cara ir gravar no estúdio, e o cara estava tão ansioso e tão nervoso com aquela situação de gravar, que ele queria estar 100% relaxado. Aí o cara, por incrível que pareça, ele leu em algum lugar, alguém disse, que se ele comesse cogumelo, o cara ia ficar e ia aumentar a percepção dele. Ele ia ouvir melhor e ia melhorar a voz. O bicho comeu cogumelo antes de ir pro estúdio. De repente, começou a fazer efeito àquele bagulho, o cara ficou falando sozinho, cara. Bom, enfim, uma situação que aconteceu, sem tantos detalhes, assim, mas o cara foi embora no SAMU, pra ter noção, sabe? Não aconteceu gravação, entende? E, assim, exatamente um absurdo, o máximo que pode acontecer. O bicho me come cogumelo, cara, e vai pro estúdio gravar. Esse cara aí devia ter, quando comeu cogumelo, quando se falou que ele ficou falando sozinho, ele tava lá, não, vamos lá, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Ele queria que a música dele expandisse o horizonte, esse cara. Exatamente. Foi, tá, beça, tu solta. Louco, bicho. Que situação. Coisas assim, cômicas que acontecem dentro do estúdio. Mas, agora, primeira coisa é não comer cogumelo, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos mais comer cogumelo pra ir pro estúdio. Vá só, pro estúdio. Estamos desesperados. Outra coisa, outra lenda, né? Assim, tirando a parte, essas partes de brincadeira aí. Mas, assim, outra coisa que é lenda que existe, o pessoal fala, ah, tomar conhaque. Não, toma um conhaquinho, esquenta, fica beleza. Essa história do conhaque é uma grande mentira. Por quê? Quando você toma bebidas alcoólicas, principalmente destilados, como cachaça, conhaque, uísque, todas essas coisas, adormece, adormece as pregas vocais. Todo o sistema aqui, ele vai ficar adormecido, como se estivesse anestesiado. Então, por que o cara acha que ele tá cantando um montão? Ou fala, ah, você toma chá de... come gengibre, come bala de gengibre, toma chá de gengibre quando vai cantar. Isso não ajuda você a cantar. Isso faz com que suas pregas vocais fiquem anestesiadas e você vai cantar que nem um doido. E depois que passar o efeito, você tá com problema de saúde, porque suas pregas vocais estão danificadas. Entende? Nossa. Isso é um problema, né? É igual o cara que toma muito sol e depois passa um monte de, sei lá, de hidratante na pele. Ele tá com problema de queimadura na pele. Ele só tá passando ali pra aliviar a dor, mas ele tá com problema, né? Existe a diferença, né, entre a arte, né, e o corpo dentro disso, né? Uma coisa curiosa dentro do que você falou, essa questão da... Porque as pessoas, elas acabam não sabendo um limite. Eu vou dar um exemplo do próprio álbum nosso, né? Quando a gente foi fazer as músicas, a gente compôs, né, tudo mais, todas as músicas, tudo dentro do álbum, ele tem um viés artístico. Inclusive a capa do álbum, né? Se você for ver a capa do álbum, ela, inclusive, né, vou dar um salve aí pra o Caio Kalazans, que é o artista. É um artista também internacional, Suryan. Aí, ó, tá todo mundo internacional, o mundo é sem fronteiras. Além das fronteiras. Não, esse cara, pra você ter ideia... Você já ouviu falar de Magic, de um jogo de card chamado Magic? Sim, sim. Então, esse cara, você tem ideia, ele faz pintura e alteração em card desses jogos de card Magic, né? E ele manda pro pessoal, né? Fala aí, ó, Calazans, ele dando um salve. Fala aí, ó, e aí? Pronto. Quem quiser uma arte de monstra, já chama ele aí, já. Só que é o cano novo, cara. Arte excelente. Ele é um artista e tal, ele faz pintura e tal. E daí, quando eu fiz, né, que eu primeiro fiz as músicas e cheguei nele, eu falei assim, cara, eu precisava de uma capa do álbum, né? Pra galera seguir ele, saber. Show, aí, ó. Aí, eu precisava de uma capa, assim, que pudesse remeter a essa questão artística que o álbum é. Porque a gente, como é música, né, que eu tava falando, né, tem... Busca esse viés. E aí, eu fui lá, peguei todas as músicas, mandei pra ele, peguei todas as letras, mandei pra ele, contei toda a história, contei tudo e falei assim, faça arte, faça... coloque a sua identidade nisso, né? Que é isso que sempre a gente, né, o músico, ele busca, né? Arte por arte, né? E aí, por isso que também, uma das coisas que é interessante dentro do David Bremen é que eu tenho um lema dentro disso, né, que é a vida imita a arte e a arte imita a vida. E aí, quando ele criou esse álbum, né, ele fez aquela pintura pra representar tudo isso, pra simplesmente, quando alguém vê, olhar aquilo e falar, não, isso aqui é muito mais que apenas música, né? Isso aí é arte. Massa. Massa. Legal. Só vou dar um passo atrás agora, porque a gente já tá entrando em outras coisas, só pra finalizar a pergunta das vozes lá. E aí eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, pedir pra vocês falarem um pouco de uma outra coisa. E aí, só pra finalizar o assunto das vozes, né, que é bem interessante. Então, agora, as brincadeiras todas à parte, mas outra coisa que a gente sempre aconselha a galera, isso já é uma coisa até um pouco pessoal, eu acho que é sempre legal gravar voz não muito cedo, mas antes do almoço, no período da manhã, porque a gente fala muito durante o dia e acaba cansando a voz. Fora isso, a gente vive em cidades que tem poluição, né, e que tem poluição de fumaça e tudo mais, mas tem poluição sonora também, né? Então, se você tá no meio de lugar que tem muito barulho, você fala muito alto, você grita muito, você, sabe? Isso deixa a voz cansada. Quando você chega no estúdio, você tá com o ouvido cansado, ou seja, você não vai ouvir bem, porque você tá cansado. Ouviu, falou no telefone, ouviu o celular, ouviu o fone de ouvido, você tá com a voz cansada da poluição, de todas essas coisas, e depois, você tá, você falou muito e tudo mais. Então, eu sempre aconselho a gente tentar gravar pela manhã, né? Claro, tem situações que são impossíveis, porque as pessoas trabalham, estudam, fazem um monte de coisas, e acabam indo no período noturno pro estúdio gravar e trabalhar. Você lembra? Essa parte, mas pode ser pela manhã, é sempre melhor. Você lembra um detalhe também, uma coisa que, não sei se você vai lembrar. Na época, quando a gente foi gravar, eu queria fazer o meu álbum sem autotune. Então, eu gravei a minha voz pura do jeito que é, sem esconder, né, assim como deveria ser. E aí, na época, quando eu fui gravar, como foi a minha primeira gravação, eu comecei a cantar, você lembra? A gente ficou muito tempo pra gravar, e aí, chegou um ponto que eu não tava mais conseguindo ouvir as diferenças. E uma coisa que eu acho interessante também, uma coisa que é legal que você fala, é o momento pra parar também. É, ou isso aí, é incrível, é fogo. Reconhecer o próprio limite, né? Sim, isso. Reconhecer o próprio limite. É, importante, tanto que isso é uma coisa legal que você tocou nesse assunto, porque, por exemplo, pessoalmente, fora o lance de produtor musical, mas como guitarrista, pessoalmente, eu gravo três vezes. Eu gravo a primeira vez que costuma, por exemplo, vou gravar guitarra, vou gravar um solo. Primeira vez, é aquela vez mais emocionante. Você arrebenta. Faz tudo que você pode, de certo e de errado. Você arrisca ali um monte de coisa. Você tá testando, às vezes, o som. Beleza. Primeiro. Aí a segunda, você já fala, putz, olha, isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou tão bom. Aí você dá uma melhoradinha, você já toca mais caretão, mais consciente. A terceira vez, você fala, não, mas aqui ficou ruim, ali, ficou ruim, ali, ficou ruim. Você já quer corrigir tudo. Aí você toca, é feio pra caramba, entendeu? Tá tudo errado. Já tá tudo muito corretinho. Então, assim, eu, depois da terceira vez que eu toco, eu paro ali. Se eu tô insatisfeito, eu vou trabalhar com outras coisas. No aspecto de que eu vou gravar as bases que faltam, aí eu vou gravar o violão, eu vou fazer outra coisa. Eu meio que deixo aquilo de lado e vou fazendo outra coisa. Porque, se não, às vezes o que eu fiz tá bom. Mas eu começo a encrencar com aquilo e a coisa vai perdendo a essência. E daí, depois, às vezes, no outro dia, eu escuto e falo, poxa, mas a primeira tava boa. Só tem uma frasezinha que não tá tão legal. Aí eu ouço os outros e pego dos outros solos pra... Ou não, às vezes, mesmo que na hora eu achei que tava ruim, mas ficou bom, assim, sabe? Então, isso é uma coisa importante. Que é o que você falou, do momento pra parar. Quando eu tô... Aí, já quando eu tô só captando a galera que eu tô gravando, eu gravo sempre, no mínimo, três vezes, né? Mas eu gravo assim, por exemplo, umas três vezes falando de voz, umas três vezes a voz inteira. Daí, depois, eu peço pro cantor refazer umas frases, umas palavras. Às vezes, tem uma palavra que falta um pouco de ar, porque tem duas partes da letra que são muito intensas entre elas, e aquela do meio ali fica um pouquinho sem ar. Aí, a gente regrava só aquela palavra pra ficar com punch. Às vezes, tem coisas que pode vir uma voz acabando e a outra voz aparece. Então, isso tem que regravar separado pra ficar e tal. Claro que, ao vivo, as pessoas falam, ah, mas se eu gravar uma voz e eu não tenho espaço pra respirar, como que eu vou fazer ao vivo? Ao vivo, tem um monte de coisa acontecendo. Ao vivo, às vezes, o público tá cantando com você. Às vezes, ao vivo, você não canta uma palavra. Tá pulando em cima do palco, né? É, entendeu? Às vezes, ao vivo, a pessoa tá te vendo. Às vezes, mesmo que você não canta aquela frase, a pessoa vai entender, porque ela viu o que você fez. Você deu uma cambalhota, explodiu um fogo de artifício e... E deu, jurou capoeira. Aí, o cara vai, ah! Não, e ao vivo é outra coisa. Ninguém percebe, né? É, entendeu? Não, ninguém percebe. Ninguém percebe. Às vezes, quando... Não é tão que ninguém percebe. Se você não canta, a pessoa viu que você não cantou. Mas, às vezes, você passa a mensagem mesmo sem cantar. Essa que é a história. É, que o... Às vezes... Na hora, o ao vivo, né? Que nem o Matheus, uma vez, quando a gente foi apresentar... Lembrou que... Você lembra, Matheus, que ficou faltando uma parte do solo lá? Lembro. Logo no começo, assim, quando a gente foi apresentar, né? Tipo, a gente fez uma apresentação... Lotou a galera lá. E aí, o Matheus subiu no palco e tal. E aí, no meio da música, quando a gente tava fazendo uma parte do solo, o solo, ele era meio comprido, né? E aí, tem uma parte do solo que faltou ali. Só que nessa que faltou, o Matheus adaptou. Ele foi lá e... Tá! Colocou outra coisa aí. E aí... Ele foi lá, fez o negócio e aí o que acontece? Originalmente, não existia aquilo lá. O Matheus, ele inventou. O pessoal, que nunca tinha visto, o pessoal falou... Nossa, caraca, meu! Os caras falaram... Quando ele desceu do palco, o pessoal começou e falou... Caramba, você é o melhor guitarrista, não sei o quê, não sei o quê. E aí, só depois, no final do show, ele chegou em mim e falou... Caraca, Humberto, você viu que eu coloquei lá o negócio lá e tudo mais? Falou, você viu? Falei, sim, mano. Deu certo. Vai fundo. É isso? Totalmente improvisado. Não, mas é isso. Então, é... Aí já é uma outra dica, uma outra coisa que a gente entra. Porque, às vezes, no estúdio, a galera entra um pouco em parafuso, assim, fica pilhadão. Não, mas e depois? Eu vou fazer essa voz desse jeito? Eu vou gravar esse solo desse jeito e depois, ao vivo, como que eu vou fazer? Vou ter que colocar a gravação? A gente, já, como produtor, eu já produzi shows e CDs. E, algumas vezes, eu produzi o CD e depois eu produzi o show. O que quer dizer? Produzir o show é, às vezes, você adaptar o CD para ser tocado ao vivo, com uma determinada formação, com uma determinada proposta e para passar uma determinada imagem, uma determinada mensagem. Então, às vezes, você pode até mudar um pouco o arranjo da música. Porque tem coisas que, num CD, as pessoas escutam. Como, por exemplo, um efeitinho que começa aqui, passa por trás aqui da cabeça e vai para o outro lado do fone. Exato. São essas coisas que em um CD rola. Só que, se você vai tocar ao vivo, às vezes, isso não tem tanto efeito. Então, ao vivo, de repente, tem mais efeito você botar um... Você parar de tocar a guitarra em alguma parte da música e ficar sem guitarra. Ou a bateria sumir e voltar depois. E essas coisas têm mais efeito em um show, às vezes, do que efeitos simples, assim, de coisas que num CD têm mais sentido. E, às vezes, no CD, a gente pode dar um peso enorme naquilo. De repente, para tudo num CD e fica só a voz cheia de efeito. Tem muito sentido. Agora, em um show, se a gente não tem uma estrutura muito grande para fazer um show, às vezes, não dá para arriscar a apostar todas as fichas em um efeito que tem na voz. A gente não vai ter aquele efeito. Não dá. Então, por isso que... Engraçado também que... Você lembra, Matheus? Conta aí, porque teve as partes do álbum. Então, primeiro, a gente gravou a bateria, que foi aquela loucura. Aí, depois, foi a voz e, de todas as partes finales que ficou faltando, o Matheus foi o último ali que pisou no solo suriã para fazer o negócio. Só que, quando ele pisou, a ideia era fazer uma guitarra. A gente acabou fazendo mais. Conta aí, Matheus. Então, a gente fez ainda mais bastante dobra de guitarra. A gente pensou bastante para dar uma encorpada no som. Então, a gente tocou o primeiro solo. Fui lá, gravei e falei, tá, tá muito seco, sabe? Muito... Falta alguma coisa. Então, eu falei, não, vamos gravar. Vamos gravar mais. Vamos regravar. E a gente foi botando aí camadas e camadas de guitarra e dobra de segunda, terça. Falei, não, a segunda não é legal. Vamos gravar a quarta disso e tal. E aí, chegamos... Acho que foi a sexta, algo do tipo assim. Tipo, agora é só legal. Foi. Vamos acrescentar isso aí. Então, é isso aí. Você vai adaptando. Adaptando, você ouve e fala, não, dá para melhorar isso e tal. Acrescenta. É assim que foi. Tá, acho que a gente tem outras músicas. É, então... E você lembra que quando você gravou... Fala aí. Assim, a gente é muito dedicado, né? E quando a gente foi fazer a gravação, a gente foi até o limite. Regravando, regravando, gravando, 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 gravando. E assim como a voz e assim como a guitarra. E... Mas o que você achou na época, Matheus? Você lembra que... Você falou, bora? Ah, na época... É, eu estava tipo... Ah, tem que gravar de novo, mano. De novo, de novo. Você fica assim, né? Mas depois, fala... Pô, meu. Nada bem que eu fiz. Porque se tivesse sido daquele jeito, não ia ter ficado legal. Não ia. E tipo... É um trabalho... É tenso. É cansativo. Mas depois... Mas é recompensador. Depois você olha e fala... É assim mesmo. Quando você vê o resultado pronto, você se sente orgulhoso. É muito legal escolher os frutos disso. É a melhor situação do mundo. Ainda mais quando alguém ouve e fala... Pô, ficou legal o que você fez. E tal. E tal pra caraca. O reconhecimento é algo... É... Não tem preço. Eu diria. Massa demais. Legal demais essas trocações de ideias. Tem até um pessoal aqui, ó. Matheus El Hombre. É o... El Hombre. Ah, é um amigo meu. É um colega meu. Ah, não vale. Não vale. Tem que ser desconhecido. Perdeu todos os pontos. Não é homem nenhum, não. Não, tem um pessoal que eu queria ouvir aí. Eu vi que a Tati entrou aí. E aí, Tati, tudo bem? Aí a Brenda também. Massa. Vamos fazer um momento pra dar um oi pra todo mundo aqui. Teve também um cliente nosso aqui, que a gente produziu várias coisas. que mandou umas mensagens aqui, que é o... Deixa eu marcar a mensagem dele aqui. Nossa, eu compartilhei, né? O Matheus, eu compartilhei pra meio mundo, meu. O Jorge. O Jorge mandou aqui, ó. O Jorge mandou que ele é... Ele é vítima da síndrome do rec também. O Jorge Ramos já gravou várias coisas com a gente aqui também. É, eu conheci a Tina Pérez. Olha, a Ana também tá aí. Que legal. Olha, tem bastante gente... É. Legal, viu? Show. Agora eu queria perguntar uma outra coisa. Que isso é um pouco polêmico, esse assunto. Até no meio dos produtores e das bandas, assim, é um pouco polêmico. E isso aconteceu com vocês, mas partiu de vocês mesmo. Não foi nem eu que propus, não foram nem nós que colocamos. É que é a questão de músicos que não são da banda gravar no disco. Por que eu falo que é polêmico? Porque existem produtores e estúdios, enfim, profissionais, que quando um cliente chega no estúdio para produzir, por exemplo, eu como produtor, se chega uma banda para produzir, eu tenho um risco, vamos dizer assim, eu corro um risco grande de entrar em um abismo quando os músicos da banda tocam. Porque muitas vezes eu não sei o que os caras sabem fazer. Não sei se vocês conseguem entender. Então, por exemplo, vamos fazer uma hipótese. Humberto liga para mim e fala, Vinícius, eu quero que você produza o CD da minha banda. Eu falo, maneiro, vou produzir. Só que eu nunca vi ninguém dos músicos tocarem. Então, eu não sei se o guitarrista sabe tocar, se o baixista sabe tocar, se o baterista sabe tocar. Pode acontecer deles chegarem no estúdio e em três, quatro, cinco horas a gente grava as coisas. Pode acontecer de chegar no estúdio e ficar 20 horas e sair uma porcaria. Então, alguns produtores têm uma filosofia que eu não concordo muito, porque é um pouco complicado você colocar isso como uma condição para você realizar o trabalho. Mas tem pessoas que fazem assim. Mas que essa condição é... Alguns produtores, quando chegam uma banda no estúdio, eles falam assim, eu produzo o seu CD, mas os meus músicos vão gravar tudo. Ou seja, não é a banda que toca, pensando de uma certa maneira. Pensando de uma certa maneira, acaba não sendo a banda que toca. De uma certa maneira, de uma certa ou outra maneira, para o produtor é muito seguro, porque ele, às vezes, como produtor, com questões estéticas e artísticas, ele vai conseguir atingir tudo aquilo que está na cabeça dele. Porque, de repente, ele vai chamar um músico que é altamente capacitado, que tem experiência em estúdio e ele vai conseguir executar tudo aquilo. Depois, a banda pode ajudar a criar todos aqueles arranjos juntos e, nos shows, a banda vai tocar. Os músicos da banda vão tocar. Mas, no caso de vocês, a gente gravou a bateria e o baixo, né? Os músicos que não eram da banda. Como é polêmico, eu vou até botar o meu raibã aqui. Pronto. Fala com o meu raibã aqui. Acabou. Pronto. É o seguinte, agora o negócio é novo. A pistola, quem falar mal é... Exatamente. O que acontece? Agora é da lata. É. O porém de tudo, a história foi que é o seguinte. Eu tinha... A gente tinha um baterista e esse baterista era excelente ao vivo. O cara, ele era o cara da performance, né? Entre todas as pessoas que eu já vi, ele fazia a energia da galera, fazia todas as coisas fluírem. Ele era um cara dentro que era incrível, né? Dessa parte musical. Só que, quando chegou a parte de fazer a produção, que a gente gravou a primeira vez as bateras, infelizmente, não deu. Porque a gente... Eu gastei muito dinheiro, né? Na época a gente fez, gravou várias vezes, colocamos lá, o som saiu. Só que a bateria, como é o instrumento coração das coisas, ela é uma coisa que tem que ser ritma, tem que ser cronometrada, tem que ser uma coisa sentida. E muitas vezes quem toca ao vivo não tem essa mesma vivência do que do estúdio, né? Como a gente estava falando. E por uma decisão, né, que inclusive na época eu acreditava, eu não acreditava que o problema era, assim, tocar. Eu pensava que o problema era simplesmente a música. Cheguei nesse meu baterista, a gente gravou uma vez, duas, três, quatro, fomos no estúdio, no primeiro estúdio que eu gravei a bateria, não deu certo. Voltei com esse cara, fui lá, treinei com ele. Hora de estúdio de treino, voltamos, voltei pro estúdio e não deu certo. E daí eu tive uma grande esplanescência. Porque eu peguei esse álbum, né, essa coisa que eu tinha gravado antes. E esse álbum, né, que eu tinha feito anteriormente, eles me falaram, nossa, tá fora do tempo, isso aqui não dá pra você vender, isso aqui não dá pra você tocar, isso aqui não está certo. E eu peguei pra ouvir, e como eu não tinha tanta experiência na época, né, falei, não, realmente. E aí eles me sugeriram, né, por que você não grava com um cara que já tá acostumado com estúdio? Isso ia me economizar tempo, dinheiro, e eu ia conseguir chegar no ponto que era, né. E no final das contas, o resultado que ele poderia ser tocado no álbum, ele poderia tocar ao vivo. E é polêmico, porque é o seguinte, logo no começo, quando eu falei pro meu baterista na época, que não estava muito bom a gravação, por conta de você tocar e você se dedicar àquilo, é meio chato pro cara, né. Putz, ele falou, não sou eu que tá bom o negócio? Eu falei, não, calma, é que não dá. E aí eu falei que eu ia colocar outras baterias, né. E aí foi que eu incluí o baterista, que é o Rafael Souza, né, que gravou. E aí que nem você fala, né, pros produtores, é seguro? Sim, né, eu concordo que nesses momentos você deve optar por algo que você consiga ter uma, que você consiga ter resultado. porque não adianta mesmo, se você é de estúdio, vamos dizer, a não ser que você for muito, tem muita questão, você tem muitos recursos, então você pode gastar, sei lá, um mês, fazer que nem o Iron Maiden, né. Vai lá, paga o estúdio, fica teu. Aí você tem a liberdade, só que se você não tem tempo, você não tem grana, você não tem experiência, você quer fazer o troço sair, né, é bacana você ir atrás de pessoas que sabem. Só que se você quiser um troço, assim, um negócio, porque aquilo acabou não sendo o produto final, né, mas se você quiser alguma coisa pra te colocar ali, aí você faz você mesmo e aceita aquilo como é. Só que aí acaba saindo 100%, né, e no final é essa a grande questão. E você, no final, você ficou super... No final, você e a banda ficaram felizes de ter um músico que, de repente, não era da banda gravando. Não foi uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa que desprestigiou o trabalho, que diminuiu a qualidade dos músicos envolvidos. Não, foi uma coisa que acrescentou, né, no trabalho. Que vocês conseguiram ter um trabalho melhor ainda, musicalmente falando, né, e só acrescentou em todo o processo, né? Sim, foi... Só que, assim, no começo, foi difícil, porque é como se eu tivesse traído alguém da banda. Só que tinha um porém, né, o Matheus sabe, né, eu sempre busquei, dentro de tudo que eu fiz, né, sempre busquei o melhor resultado. Quando o Matheus entrou pra ser o guitarrista solo, ele entrou por dignidade, porque ele tinha... Ele mereceu aquilo, ele conquistou o posto. Então... Entrou de cabeça na parada. Exatamente, entrou de cabeça. Tudo que o negócio é assim, ele funciona. Só que quando a gente fez pela primeira vez, mesmo sendo o máximo, não era... Não dava o 100%. E aí, eu vou, assim, eu vou exemplificar com uma simples analogia, né? Na bateria, a gente tem o tempo 4x4. E o metrônomo, né, a gente, quando vai tocar a bateria, a gente tem que bater com o bombo, né, a caixa é exatamente onde o metrônomo bate. E por ele ser o coração da música, aquilo que traz o ritmo, de todos os instrumentos, a bateria é um dos mais difíceis de você recortar, de você fazer ajuste, de você fazer qualquer coisa. Porque se você fecha um bumbo que você tá aqui, você acaba perdendo o tempo do outro se ele não estiver correto. Sim, claro. Entendeu? E aí, o tempo que eu aprendi, que quando eu fui pegar essas gravações que tinham sido feitas pra consertar e pegar aquilo lá e colocar de novo, ia dar muito mais trabalho a gastar o dobro do que eu fiz, eu preferi gravar de novo. E aí que foi que você apareceu, né? Porque eu falei pro Wagner, eu falei, Wagner, eu preciso de alguém que tenha a mente plástica ali, que eu consiga chegar com a ideia e porque perguntar, né? Porque eu pensei nisso daí, o cara chegar, eu chegar em você do estúdio e você perguntar pra mim, pô, mas não é o pessoal da sua banda que vai tocar? Pensei que ia ter um preconceito, né? Nada. No final, não é verdade isso, né? Só pra gente amarrar esse assunto, assim, é uma situação que às vezes acontece com algumas bandas um pouco de desconforto, assim, mas que não precisa ter, na verdade, porque é só pra um crescimento do trabalho, né? Muitas vezes. Primeira coisa, você pega diversos artistas, diversos artistas de grande nome, assim, e você vai olhar a ficha técnica do CD. Às vezes você tem diversos músicos que gravaram e que os caras nunca tocam ao vivo. Então, porque existem músicos que são músicos de estúdio que estão muito habituados a gravar e que vão no estúdio e conseguem um resultado muito bom, né? E isso até, por exemplo, tipo, artistas que cantam e tocam violão nos shows que são muito conhecidos por tocar violão, tem muitos desses artistas que nem gravam violão no estúdio. O cara fez uma carreira inteira tocando violão e cantando, mas o cara não grava no estúdio. Algumas vezes talvez grava, mas muitas, muitas vezes são violonistas, músicos que são muito experientes em gravações que gravam. Por quê? Porque é uma situação ali, né? É uma situação ali de... Não é porque o cara, de repente, ele tem uma performance incrível no palco que ele vai ter uma performance incrível no estúdio, né? Exatamente. E é importante ter essa consciência, né? Às vezes é a melhor escolha. Claro que tem situações que, por exemplo, a proposta é gravar da maneira que for possível aquele grupo tocando junto. Então, é uma situação. Ali a gente tem que respeitar aquela escolha também da banda. Mas, se a ideia for fazer a melhor gravação possível em termos técnicos, de arranjo e de qualidade sonora, eu acho que é super válido mesmo que seja um músico que não faz parte do grupo gravar algum instrumento. Isso não tira o mérito do próprio músico da banda. O músico da banda pode simplesmente ajudar a criar todos os arranjos, acompanhar a gravação e tudo mais, né? Eu já vi muitos músicos incríveis, incríveis, assim, referências que vão no estúdio gravar e não fica legal, entendeu? E, de repente, vem um outro cara que não é tão virtuoso e que não toca tão... destrói tudo que vai no estúdio e toca mais simples mas é um cara que está acostumado a gravar e fica incrível o som, né? Então, é importante ser um cara bem consciente também no estúdio, né? E passar naturalmente, né? Exato, exatamente. É isso. E, putz, foi bem legal essa experiência de vocês de gravar com outros músicos e tal. Agora, faz um pouco de propaganda aí do CD de vocês, das músicas. Onde que a galera consegue escutar? Tem... Eu vou colocar até pra tocar aqui enquanto a gente está falando. Aí a galera já vai se acostumar com o som. Manda bala. Como eu mostrei, né? A gente, depois desse tempo que a gente foi lá, colocou ele no Spotify, no Itanes, colocou em todas as mídias digitais, até no YouTube. Se você procurar, você consegue achar ele. Em todo lugar. Matheus, se você for olhar... Né, Matheus? Na nossa capa lá do Spotify e tá a gente lá que tá lá embaixo. Aqui, ó. Essa fotinha ali. Olha o disco aqui, ó. Happiness. Tem aqui, ó. Exatamente. Aí, ó. Tá tocando? Tá tocando. Aqui não sei se vai rolar pra galera. Agora dá pra ouvir. Agora sim. Aí, ó. Aí sim. Caraca. Meu, isso me lembrou uma coisa, Suriã. Cara, Matheus, isso daí... É o seguinte, é o seguinte. Tem uma outra coisa que a gente tem que falar. Manda ver. Manda bala. Quando a gente terminou os solos de guitarra, que a gente fez lá, que a gente gravou as terças e tudo mais e tal, e a mixagem que a gente ficou lá, que a gente ficou juntando as paradas. Uma outra coisa que todo músico precisa saber. Mixagem, a mixagem, a masterização ali, junção da música faz toda a diferença. O pessoal acha que vai no cru, só que na verdade você pode adaptar, né? Não é só aquilo que você faz lá. Né, Matheus? Quando você fez lá as tercinas lá, o cara falou, não, dá pra fazer... O Matheus do estúdio também tava, era o Matheus. É, o nosso produtor. Sim, sim, foi o Matheus. É. Isso. Aí o Matheus, não, bora lá. Bora fazer lá. Aí o... Realmente é o que faz com que o trabalho seja profissional. Esse negócio de mixagem e masterização. É o que faz toda a diferença na hora de uma música qualquer e de algo que tá pronto pra ser lançado no mercado, pode-se dizer. Massa. Essa coisa... Eu dou um exemplo, assim, da mixagem, só pra pegar esse gancho. Eu sempre falo pro pessoal, ah, mas... Às vezes o pessoal fala, não, mas é rapidinho ali, é só aumentar os volumes e tá tudo pronto. Falo, né? É mais ou menos isso, né? É a mesma coisa de você pegar o melhor chocolate, a melhor farinha, o melhor açúcar, o melhor manteiga. E agora? Como é que faz pro bagulho virar um bolo monstro? Não é só... Não. Vai virar uma papa velha da porra. Você tem que fazer direitinho e não é só misturar e botar no forno. Você tem que colocar as coisas no momento certo. É isso que é embaçado também. Não adianta você botar primeiro a farinha e depois... Se você botar o leite e depois a farinha em cima do leite, já muda a receita. Já não é a mesma coisa. Entendeu? Nossa. Tem um processo. Tem aqui. Eu falo de comida porque todo mundo come, né? Aqui eu moro na Itália, bicho. Aqui a comida é uma loucura. As crianças estão no balanço do parquinho e estão perguntando pra outra o que vai almoçar. As crianças falam de comida. Até... É uma loucura, cara. Caramba. O assunto aqui é comida, galera. Comida é sagrada na Itália. É foda. Mas assim... O Matheus tá no high school do Canadá lá. Os caras têm umas coisas doidas também. No meio diferente, canadense lá. Ah, sim. Porque aqui é bastante multicultural, né? Tanto o pessoal de outros lugares do mundo. Então é normal você ver cada tipo de comida aqui. É bem louco. É, mas... Bicho, mas eu fico... Eu fico abismado às vezes com as coisas. Porque aqui a comida é lei. Mas assim, é... É mais que... Mais que é religião, sabe? É uma loucura. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem a ver com a mixagem, cara. Porque você vai fazer uma pizza que é uma coisa simples. A massa da pizza. Bicho, você tem que pôr primeiro a farinha, depois você põe o... Não sei o quê. Depois você põe o fermento. Depois você mexe. Depois você faz aqui. E aí, putz, é um negócio simples. Mas você tem que fazer aquele passo a passo. Aí dá certo. Você vai cozinhar o macarrão. Bicho, o macarrão você põe a água pra ferver. Quando a água tá fervendo, você joga a pasta, né? O macarrão dele. Se você mudar a sequência, dá errado. E na mixagem, e na masterização das músicas, tem essa coisa também, né? É a quantidade, né? Não adianta você começar a trabalhar ali com a voz, já colocar um monte de efeito, um monte de efeito em tudo. Aí chega lá no final, você ouve e fala, putz, mas tá faltando um negócio. Aí você fala, então eu vou pôr efeito, putz, mas já tem efeito em tudo. Eu vou aumentar, mas tá faltando um pouco de grave. Mas o baixo já tá explodindo lá tudo alto. Então, assim... Nossa! Por isso que é importante fazer essa mixagem. É a mistura certa da coisa, né? Porque se, às vezes, é uma pitada de sal que você põe a mais ali na coisa, fica salgado, né? Mas se falta sal também... Não, é que nem... É um negócio que é muito doido, que na época eu fiquei assim, abismado, porque, imagine só, tem o rock. Aí, quando você vai fazer uma música, você tem que buscar o que você vai querer que aparece mais. Então, ou é a guitarra, ou é a bateria, ou é a voz, ou é o baixo. Só que aí, eu lembro muito bem que a primeira música que a gente mixou a Never Give Up, né? Aí no estúdio. Aí, a primeira música, né? Aí a gente se me perguntou assim, tá, o que você quer que apareça mais? Aí eu... Eu só consigo imaginar a música toda na minha cabeça com todos os instrumentos. Não consigo imaginar o que vai aparecer mais. Você falou, não, mas é rock. Vai aparecer a guitarra ou você quer que aconteça da sua voz? Aí eu falei, putz, cara, aí eu lembro que você, né, foi lá. Com o Matheus, aconteceu a mesma coisa. A gente foi lá, você botou lá a linha de bateria, você botou a bateria na frente e a guitarra atrás. Aí você falou, ó, fica assim. Falei, não, 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 vamos de novo. Aí você trocou, você colocou a guitarra na frente e a bateria atrás. Aí eu fiquei, a gente ficou mixando isso daí por um dia inteiro também. Lá, eu nato a orelha lá. Com o Matheus, quando a gente foi lá, a gente ficou também um dia inteiro que a gente foi colocando lá. tudo um dia inteiro, viu? Trabalho difícil. E aí, no final, eu pensando assim, vamos lá, Soriano. É, vamos lá, vamos lá, vai sair o negócio. Aí com o Matheus também, né, o outro Matheus do estúdio, eu pensei que... É, isso, isso. Pensei que... Vai lá, não sei se ia ter tanta paciência, assim. Cara, gente finíssima. Inclusive, a gente até fez um clipe nosso ali que a gente botou no nosso Instagram que o Matheus estoura a corda da guitarra. Você lembra, Matheus? Sim, lembro. Sim, sim, sim. Isso, isso. Você, Matheus, é o outro Matheus. É uma coisa legal, a gente criou bastante conteúdo também no estúdio, sem ser musical. A gente criou bastante foto, bastante vídeo, muita coisa nas nossas redes sociais que foi muito bacana. Sim, sim. E coisas muito bonitas, inclusive. essa é uma coisa legal também que vocês tiveram da banda de vocês de fazer essa linguagem, uma linguagem visual também que foi bem legal, uma linguagem artística. Isso é outra coisa que é interessante porque às vezes a galera começa a fazer um trabalho e se preocupa tanto na música que esquece de que... Como que o pessoal vai encontrar a música? O pessoal primeiro vê e depois ouve, né? Normalmente. Mesmo antigamente que não era o Spotify, essas coisas, não era plataformas de streaming, o cara ia numa loja de CD e via a capa do CD, né? Então, se não tivesse uma bela foto ali, o cara não ia comprar aquele CD, né? Aquela coisa da embalagem, né? Então, se a gente não tem a embalagem para o nosso trabalho, porque às vezes o pessoal vem gravar no estúdio e fala assim, ah, não, eu vou mandar uma foto de celular, você põe ali, põe meu nome e está tudo certo. Pô, o cara gasta uma grana para fazer a música e na hora da capa não quer gastar 500 reais, sei lá, dá para fazer de várias maneiras, mas não quer gastar ali 100 reais para mandar um designer fazer um tratamento na foto ou fazer uma coisa assim. Então, isso que o Matheus falou é verdade, vocês aproveitaram o estúdio também para fazer bastante foto, bastante vídeo, bastante material, né? É, às vezes o artista não põe a criatividade nesse aspecto. Ele fala, ah, vamos fazer de qualquer jeito, só para ter mesmo, mas... O importante é a música, a capa ali é só para pôr o nome. Só que o que faz, realmente, como você falou, o que faz a pessoa escutar a música é o visual ali da parada, é o que desperta interesse. Daí, depois você começar a escutar. É uma das partes policiais que muita gente simplesmente negligencia. É, sim, tudo isso é importante. mas aí faz a propagandona aí, faz o feirante. Onde que a gente ouve a música, como que é o nome, como que está as redes sociais. Fala mais também sobre essa publicação que teve falando do disco. Faz um merchandising agora para a galera achar vocês aí. Bem, no caso, a gente teve uma divisão, um projeto que a gente chamou de projeto Instagram. Aí, eu e o Matheus, a gente praticamente foi... É melhor você contar a história, Matheus, que como você estava indo viajar na época, o negócio foi insano a gente fazer todas as fotografias de tudo. Ah, eu lembro. A gente... Ele veio na minha casa um dia para a gente poder fazer essa sessão de fotos e de conteúdos. A gente gravou um monte de coisa. A gente foi em frente de escola, eu com a guitarra e um fone de ouvido em frente de escola gravando, eu tocando um solo. Eu tocando no meu quarto, eu lendo um livro, eu na minha cozinha comendo, entendeu? Esse tipo de coisa. E eu, tipo, como se fosse meio que prevendo o futuro, porque eu estava indo sair do Brasil e tal. Então, foi uma... Foi um negócio muito louco. Exato. E vocês já comentaram, vocês fizeram um monte de material, vamos dizer assim, aproveitou, fez com antecedência um monte de material para vocês criarem conteúdo. Para a gente ter meses de conteúdo. A gente fica em restaurante para todo maquiado com roupa, todo caracterizado para tirar fotos nos cantos, as fotos muito legais, inclusive. A gente tinha bastante conteúdo para durar meses. E como... E o Instagram de vocês aqui é o... Quem quiser... Bremen Rock. Exato, que é o Instagram que está o Humberto, que ele está falando aqui. Ele deve estar aparecendo em cima aqui, Estúdio Surian com Bremen Underline Rock. Isso, que daí... A gente foi em estúdio de fotografia também, foi muito louco. A gente tinha umas fumaças coloridas lá que deu até... Nossa, fala que a gente... A ideia do negócio de colocar sinalizador dentro do estúdio. você não imagina. Porque a ideia era eu pular por cima do sinalizador enquanto eu tivesse... Quando eu pisasse no chão ia estar cheio de fumaça atrás, para dar um efeito dramático assim. Só que deu muito errado porque o negócio era muito... Era muito forte. Então o estúdio ficou lotado de fumaça. Então a gente estava tossindo, tipo, meu, a gente vazou. Perdemos, tipo, meia hora só para esperar sair toda essa coisa. O cara fez uma foto e ganhou uma penalmonia de... Não, é que... Esse dia foi sinalizador, né? Esse dia foi engraçado. Esse dia foi... Você vai falar, porra... É que... A gente, assim, a gente, na época, né? Eu não sabia muito sobre essas coisas, né? E as pessoas, quando vão fazer uma foto, utilizam fumaça de máquina de fumaça que é fria, né? Sim, ele ia estar no gelo seco, né? Isso. Só que, no caso, eu não tinha noção sobre isso daí, né? E aí, o que acontece? Eu peguei aqueles sinalizadores que o pessoal usa, que sai fumaça pra caramba, de jogo mesmo. De jogo. sinalizadores que matou todo mundo, bicho. Não, é que tá aqui em cima numa caixa, mas eu peguei aquele lá que é, tipo, é muito gigante. E aí, a ideia era o seguinte... Um bitelador. Eu falei, pô, isso aí vai dar ruim. A ideia era, dentro de um cubículo, a gente tava no estúdio de uma, sei lá, devia ter, no máximo... Uns 10 metros... Não, vai, eu diria que... Uns 10 metros quadrados. Nossa! 10 metros quadrados. Que era muito pequeno, que só tinha uma janela, né? E essa janela tava fechada por causa da luz. E a gente ia jogar o negócio lá dentro, a ideia era fazer o Matheus pular. E essa coisa do... da fumaça embaixo, tal, fazer um efeito... Na minha cabeça, o negócio tava tão... Tava tão perfeito, só que eu não pensei duas coisas. Primeiro, que a fumaça do negócio é por pólvora. Então, vai manchar tudo. E segundo, que quando o negócio começa, praticamente não para. Não dá pra pagar. Não dá pra pagar. E outra, Se não aperta o botão, ele acaba. Ele fica até a morte. No outro estúdio, era tudo branco, era tudo branco. Praticamente, todas as paredes eram brancas. E aí, nessa daí, o Matheus foi lá, falei, bora, bora, bora. Tá, pulou. Aí, se você for olhar, tem uma foto dele pulando, tá lá embaixo. Só que aí, não parava de sair fumaça. A gente começou a passar mal lá dentro e saiu correndo. Aí, o cara que era dono do estúdio chegou lá e falou assim, falou, falou, bicho, mano, o que aconteceu, cara? Ele era meio assim e tal. Falei, a gente colocou aí uma bomba de fumaça, aí um negócio, um sinalizador. ele, caraca, deixou tudo rosa. A gente não conseguiu terminar de fazer as fotos. Essa era a última, né? Porque ficou tudo rosa. Então, o fundo era branco, não era mais. Puta que pariu. Tem muito trabalho com o cara no dia seguinte. Não, ainda sem contar do dia, né, que a gente tava com um amigo nosso na época e a gente tava exausto. Completamente, eu tava com uma camisa branca que ficou rosa. Nossa! Completamente, eu tava sentindo, a pólvora tava dentro do meu nariz, pra você ter ideia. A gente voltou, acabado. E aí, na hora que a gente foi embora, que era pra pegar o carro e ir embora, né? Falei, beleza. Sentamos no carro. Cadê? Não deu. O carro não funcionava. A gente tava lá, acho que era 10 horas da noite, não sei que horas era. Teve que empurrar o carro pra dar certo e a gente cansado pra caramba, correndo. Aí o carro pegou e a gente foi embora. Isso aí foi um dos dias, né? Foi, foi um dos primeiros. E aí, o Néstor falou da propaganda, tem uma outra história que é uma coisa curiosa também, porque o Matheus ia viajar pro Canadá e ele chegou pra gente assim, falou assim, antes de tudo isso aí, Humberto, eu vou viajar pro Canadá e tal, não sei, eu não vou voltar mais. Aí eu falei assim, caraca, mano, a gente tem que dar um jeito de fazer essas fotos. Aí o Matheus falou, tenho duas semanas pro negócio. eu falei, beleza, a gente pegou, foi atrás. Aí o Matheus, bora nessa? Bora, mano, um dia atrás do outro. Ah, acordando cedo, indo chegando lá, fazendo foto. Na época, eu acho que o Matheus tava estudando na escola, não tava? Esse eu não me engano tava de férias, eu acho, porque... Não, se bem que não, eu já tinha, porque como eu tava, era em setembro, mais ou menos, então como eu já tava vindo pra cá, eu já não ia pra escola mais no Brasil, né? Então eu falei, por que que eu vou, né? Eu nem vou terminar o ano aqui, então eu fiquei tipo um mês sem estudar, sem fazer nada. Só me preparando. Isso aí, tô cheirando fumaça do Humberto. É, então... Não, aí quando o Matheus ele falou, mano, vamos lá. Aí tipo, teve uma hora, né, que ele falou assim, Humberto, eu preciso fazer isso o mais rápido possível, porque senão eu preciso viajar, né? Eu tenho que terminar esse ponto. A gente começou nesse trabalho insano, né? Como ele falou, a gente foi em porta de escola pra gravar, que a gente queria fazer um troço artístico, eu fui na Paulista gravar, eu todo com roupa pintada, com a cara pintada, né? O pessoal começou a olhar pra mim, pensar que eu era um tipo de boneco, um tipo de drag queen, ou qualquer outra coisa do tipo, né? Porque o pessoal via de longe, assim, aí a gente foi fazendo isso, né? E aí, o que acontece? Esse daí, né, você falou sobre a publicidade, o negócio, é importante isso falar, porque depois de tantos anos eu vi várias bandas buscando se aparecer, né, fazendo coisas exóticas, tudo diferente, assim, e a gente buscou esse viés artístico, né? E uma coisa que é interessante falar também pras bandas que querem entrar nesse cenário, começar, é não se preocupar muito com esse negócio de fama, né? Ou esse negócio de você ficar, tipo, você vou lançar o meu álbum hoje e amanhã ele vai ter resultado. Ou vou lançar meu negócio de Instagram agora, eu e o Matheus fizemos isso aí, faz quantos anos? Você já tá quantos anos no Canadá, Matheus? Três anos já, três anos. Então, a gente fez isso há três. trabalhando um tempo nisso, né? Exatamente, aí... Acho que é o negócio do dia pra noite, mas não é assim não, é a disciplina e a constância que dá o resultado. Show, maravilha. Tem que ser todo dia trabalhando e tal. E aí, no caso, a gente... Não, pode que... Não, pode... É, que eu ia complementar, né? Que daí eu... Tipo... O pessoal fala, tipo, tipo, é tipo... Fala aí, Matheus, o que o pessoal fala? Eu vou tocar todo sábado, e vou ganhar a minha vida fazendo isso. Não. Vida de músico é você estar todo dia ali, sete dias por semana, às oito da manhã, até às nove da noite, pensando na sua música, trabalhando na sua carreira. É isso que dá o resultado. Não é você tocar no sábado que vai fazer de você um grande músico. Exato. Que vai fazer o seu trabalho pra sucesso. Marquei aqui o... Marquei aqui a página de vocês no Instagram pra galera olhar, tá certo? Isso. E aí, quando a gente fez a entrevista, que é importante falar sobre isso, né? Porque foi uma revista inglesa, né? Daí o que acontece? Eles me perguntaram sobre a questão da música no Brasil. Porque na Inglaterra é diferente. Lá existem vários pubs, lá existem várias oportunidades de frente de música, lá existem várias coisas, né? E a mulher me perguntou, nessa entrevista que eu fiz com ela, ela me perguntou como é que era esse desenvolvimento, quanto tempo eu tava fazendo isso. Porque quando eu postei, depois de três anos, né? Depois que a gente, depois de tantos anos fazendo isso, ela falou, nossa, né? Vocês tão fazendo isso há tanto tempo, só agora que você tá colocando. Ela falou, a dificuldade no Brasil é bastante. Eu falei assim, é, aqui é difícil, como tudo. Só que, como o Matheus falou, né? A persistência que realmente faz acontecer. Aí eu citei você no local lá, que ela me perguntou, né? Ela falou, quem que é que fez as gravações? Eu falei, não, foi o Estúdio Surian, que tem lá, que eu coloquei lá e tal. E eu falei, inclusive, na época quando a gente gravou, a gente colocou nosso, não teve produtor, né? Eu mesmo fui um produtor. E aí, vixi, fiz site, tem site nosso, TheBramin.com, tem o nosso Instagram, que é o negócio que eu mais utilizo, tem o Facebook, né? Tinha também outras coisas no meio do caminho, e inclusive, né? Agora, na semana que vem, a gente vai participar de um podcast, que também nos chamaram, que é do Estúdio Brasileiro Beats, que a gente vai comentar, né? Isso, comentar com eles lá, que eles também têm uma página assim, e daí eles chamaram a gente, gostaram da história, daí a gente vai, na semana que vem, também apareceram um podcast. E é isso aí, né? Não tem, acredito que tá. Tem mais uma coisa, tem mais uma coisa, tem mais uma coisa, Surya. Manda ver. Antes que eu me esqueça, antes que eu me esqueça, você falou desse negócio de publicidade. Uma coisa que eu queria deixar aqui gravado, que a gente tá fazendo essa live aqui, né? Que é pra todos os músicos e também pras pessoas que estão ouvindo, que estão fazendo seus próprios projetos, que estão fazendo suas próprias questões pessoais, porque a música, pra mim, na verdade, como eu disse, a vida imita a arte, e a arte imita a vida. Todas as coisas, elas se correlacionam dentro disso. Então, eu aprendi com esse álbum, né? Que, no final das contas, quando você faz aquilo de coração e você faz aquilo com constância e dedicação, você consegue realizar aquilo que você sonha. Quando eu comecei a fazer isso, eu era uma piada, né? O Matheus e eu, quando a gente começou dentro da banda, a gente não tinha nenhuma visão, as outras bandas que viam a gente no cenário, que tinha na época, achava também uma piada e ridicularizado, eu já tinha sido ridicularizado, né? por vencimentos, por cantar em inglês em um país que, simplesmente, muitas pessoas não falam inglês, né? Falar, nossa, tem que cantar em português. O que você está falando? Para quem você está fazendo? Aí, isso é para a vida, né? Então, com esse álbum, com essa banda, eu aprendi que, no final, as pessoas, elas vão te criticar, as pessoas vão falar para você fazer aquilo que você não deve fazer, vão te desincentivar, vão pegar para você e falar que aquilo que você está fazendo não vai dar certo, que aquilo que você faz não vai resolver, simplesmente, não vai dar certo. E aí, com isso, eu aprendi que você pega todas as expectativas que as pessoas têm, que você joga numa caixa e você simplesmente trabalha na tua quieto, né? Que é quando o homem chora e a mãe não vê, né? Então, você está fazendo o seu na tua, quieto, sem falar nada, resolveu, aí sim, você apresenta e você mostra que o sonho é aquilo que você faz, né? Que, na verdade, tudo na vida já foi sonhado, as pessoas que acabam não sabendo, né? E aí, a todos os músicos, as pessoas que estão ouvindo aí, então, inclusive, o grande Alexandre aqui também tem na força aqui, o Natan, então, queria agradecer essas pessoas que me dedicaram nesse tempo e para a gente, né? Que nosso público aí são sempre pessoas incríveis. Maravilha. É isso, para fechar essa história que você está falando das opiniões e tal, assim, mais do que tudo, o importante é a gente fazer, se a gente não faz as coisas na nossa vida, a gente não... não acontece nada. A gente faz, a gente pode colher coisas incríveis ou colher coisas que não são tão incríveis, mas a gente vai colher, alguma coisinha vai colher. É a mesma coisa do cara falar assim, poxa, mas não chove e há tanto tempo eu vou plantar uma planta, aquela planta pode nascer meio magricela, mas vai nascer, entendeu? De repente vai dar, ao invés de dar um cacho cheio de banana, que você come duas e o resto estraga, você tem que jogar fora que não dá para comer um cacheteiro de banana de um dia para a noite, vai dar uma banana meio magrela, mas você vai comer uma banana, entendeu? É melhor você comer uma banana magra do que não comer nenhuma ou ter que comprar uma banana, entendeu? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, então é importante fazer, é importante fazer. E o que vai colher com aquilo é um outro passo. E a outra coisa é em relação às opiniões, né? Tem um produtor famoso aí na internet que ele tem uns vídeos bem polêmicos e ele fala umas coisas às vezes muito sábias, né? Mas assim, ele tem um vídeo lá que fala de opinião, né? Ele fala que ninguém tem que pedir, que a banda vai gravar no estúdio tem que pedir opinião para ninguém. Não importa a opinião de ninguém, você tem que fazer só a música e pronto. Mas eu vou um pouco além disso, assim, não que não tem que pedir opinião, mas o problema de pedir opinião e tudo mais é que as opiniões é uma coisa meio delicada, porque principalmente na cultura brasileira, na cultura brasileira, a gente se sente obrigado quando alguém pede uma opinião algo que a gente elogie muitas vezes ou que a gente expresse um julgamento daquilo que a gente dê um parecer técnico mesmo sem saber. Então, dentro da nossa cultura brasileira é meio que normal quando alguém pede uma opinião que a pessoa tem que dizer, resolveu o problema naquela fala dela. digo assim, o que você achou do meu cabelo? Ah, eu achei que ele poderia ter cortado mais aqui, eu achei que ele poderia ter cortado mais ali, mas você nem é cabeleireiro, como que você sabe como que ele devia ter cortado? Você devia ser um cabeleireiro para cortar, você está dando uma opinião aleatória. Então, a gente tem um problema cultural, às vezes, que é dar opiniões aleatórias sem embasamento nenhum. Então, às vezes, você gravou lá uma coisa, você fez um trabalho qualquer, você vai e pede uma opinião para uma pessoa que, às vezes, infelizmente, ela não tem embasamento nenhum para opinar, aquilo pode ser altamente frustrante e altamente desmotivador ou pode ser algo, pode dar uma opinião que realmente não tem nada a ver no sentido de te motivar a fazer algo que não está bom também. Então, em vez de ela te ajudar, ela está te atrapalhando, às vezes, te botando muita força naquilo e você vai fazer algo que, de repente, você vai quebrar muito a cara ou, de repente, está dando uma opinião muito aleatória que, de repente, desmotiva de fazer aquilo que não precisa. Então, é muito complicado essa coisa de opinião. Por isso que é importante você sempre ter por trás ou contar com pessoas que têm uma certa confiança. Então, por exemplo, se você tem um professor que você confia muito e acredita, pedir opinião para essa pessoa ou, de repente, um produtor musical que você acredita. Então, se você vai em estúdio gravar, é importante você escolher uma pessoa que você também se identifica um pouco para quando você chegar e ele falar, pô, mas o que você acha dessa voz que eu fiz? O cara vai falar, eu acho que está boa. Mas não que está boa porque ele não quer mais que você canta, mas que ele acha que está boa porque realmente ele acha que está boa. e beleza, então, por isso que é importante você escolher bem onde que você vai trabalhar, onde que você vai gravar, porque aquilo vai ficar impresso na sua música. Então, é bem importante essa escolha, e não se basear pelas opiniões do mundo todo, porque senão você vai entrar em parafuso e não vai fazer nada, porque daí um vai falar que a voz está ruim, outro vai falar que está boa, outro vai falar que está muito aguda, outro vai falar que está muito grave e você não vai chegar no... Mesma coisa falando de comida também, mas tem gente que gosta de... de picles no hambúrguer e tem gente que odeia, entendeu? Tem gente que quer cebola no negócio e a gente não gosta de cebola, mas qual que é melhor? Com cebola ou sem cebola? Foda-se, não sei, cada um tem um paladar. Eu gosto de comer minha comida com pimenta, minha esposa odeia, e agora? Quem está certo? Ninguém está certo, são pontos de vista, né? Aí se eu parar para pensar, mas minha filha é uma criança, se eu encher de pimenta, então pimenta não é bom. Mas aí pensando na questão de uma criança comendo a comida, né? Enfim. A música, a música é assim, você fazer uma música, vai ter uma pessoa que vai se agradar com aquilo e tem pessoas que não. Eu aprendi com esse álbum também, porque quando, na época, quando a gente, eu e o Matheus, a gente estava fazendo, eu inclusive, quando o Matheus entrou, o Matheus tinha 14 anos. Eu recebi, não da banda, que nós da banda, quando a gente conquistou aquilo por mérito, só que tinham pessoas mais velhas, tipo, outros músicos que falavam assim, nossa, ele tem 14 anos, ele vai entrar na banda com 14 anos, é muito jovem, né? Aí eu falava, não, não existe isso. Eu falei, ele é o cara competente, ele faz melhor do que pessoas com a idade superior. E aí, no final das contas, é aquela questão, né? Daí você faz um tipo de música para um tipo de pessoa que tem um gosto parecido com o seu. Você vai conseguir agradar alguns, talvez alguns gregos, né? Só que é difícil aquela coisa, Agradar gregos e troianos, né? Então, tem que, se você também agradar muita coisa, você generaliza. Se você generaliza, aí começa também a perder a sua própria identidade. Porque se você faz muito, o geral, o geral também não é identidade, não tem como você misturar as duas coisas, né? É isso. Mas, a gente foi um pouco de filosofia agora e, bom, eu vou deixar aqui, vou falar agora para a galera um pouco sobre o trabalho de vocês. Quem quiser seguir aí, ver todas essas curiosidades de fumaça, de sinalizador e de música e de arte em geral, de fotografia bonita, videoclipe interessante e tudo mais. É só procurar vocês no Instagram, né? É bremen underline rock. Está tudo aí. Isso. O Matheus, se quiser falar o Instagram dele pessoal para a galera também. Opa. É melhor eu colocar nos comentários porque ele é meio complicado. Show. Bota aí para a galera. O disco de vocês está em todas as plataformas ou está só no Spotify? Não. Todas. Todas as plataformas. Isso. Happiness. É isso. A obra é Happiness. Ela está no Spotify, está no Apple Music, está no Amazon, está no YouTube, está até nos lugares meio dos árabes malucos lá que eu consegui colocar, os caras loucos lá. Da hora. Acho que só não entrou, acho que o único lugar que não entrou foi no Instagram. Tá. Porque o Instagram tem umas políticas aí sobre música e tal, uma coisa assim. ainda, mas estamos caminhando, quem sabe. Maravilha. Maravilha. E aí, o Matheus colocou aqui o... Aqui. Sigam sigam o Abram & Rock, sigam o Matheus, que a gente tem bastante coisa interessante ainda para desenvolver. Uma coisa por vida. Eu vou colocar depois, então, assim que a gente terminar a live, eu coloco na bio do estúdio aqui o link para encontrar o álbum de vocês, para todo mundo escutar. Então, a galera vai escutar aí essas coisas, essas curiosidades aí da bateria, da guitarra, da voz e de tudo mais. Se der para seguir a galera lá, segue lá, pô. Segue o Brammy, segue o Macto Suryan, segue o estúdio, quem não está seguindo, segue ali. Pode ver no perfil que eu tenho gravações no seu estúdio, inclusive, gravando no solo, as coisas. Aí, pô. Exatamente. Só vendo aqueles highlights e stories que eu tenho. Exatamente. Bom, e agora, só para a gente finalizar, fazer um merchandising rápido, eu sou o Vinícius Suryan, sou fundador do estúdio Suryan. A ideia dessas lives é fazer com que vocês conheçam um pouco de como é o trabalho do estúdio e conhecer um pouco dos artistas que a gente grava aqui no estúdio, que a gente já trabalhou, que a gente está trabalhando. A banda The Brammy veio aqui no estúdio em um momento bem interessante e a gente teve o maior prazer de gravar eles, participar dessa trajetória deles e ficar aí na história deles. Beleza? Bom, vou deixar os links todos na bio do estúdio, beleza? E das matérias que eles participaram aí, das revistas e tudo mais, das músicas. E eu deixo o convite para todo mundo ficar ligado aí nas próximas lives. A gente vai fazer lives diversas com diversos artistas que a gente já gravou e tudo mais. E se você que está assistindo gravou com a gente também, manda uma mensagem para a gente não esquecer de você e a gente fazer uma live. Beleza? Então, todo mundo é bem-vindo. E se você não gravou, vamos gravar! Vamos fazer a gravação. Nossa, você viu? Parece que eu vi aqui o pico, deu 100 pessoas. Está vendo? É porque vocês são muito famosos no mundo todo, entendeu? Olha que legal! Eu queria dar um agradecimento e outro salve para o mundo. Eu compartilhei esse link. Eu nunca tinha feito um stories, um stories que fiz agora no WhatsApp e no Instagram. Eu nunca tinha feito um stories meu. Eu fiz a primeira vez para compartilhar esse negócio. E aí... Ah, o status, não? Isso, o status, né? O status no WhatsApp, e aqui é o stories. Aí eu fiz a primeira vez. Mandei para todo mundo que eu pôde, assim, joguei e tal. Show! Aí eu acho que está vendo, né? O pessoal agradece bastante o pessoal que assistiu. O Matheus não queria fazer um agradecimento também. Eu queria mandar um salve para o Matheus, né? O produtor que estava lá com a gente, que deu sugestão, ele ajudou, deu muita dica. Ele falou, ah, fica assim, legal, faz assim e tal. O cara me ajudou, me ajudou pessoalmente bastante. Queria agradecer muito isso aí. Estou marcando aqui o... o nome dele para a galera seguir, né? Matheus MXM. Matheus é foda. Matheus é da hora. Irmãozão. Galera, valeu demais. Foi ótimo participar dessa live aí. Vai, última palavrinha. Cada um que quiser dar a última palavra. Se pudesse falar uma coisa aí para a galera para fechar, o que você falaria, Humberto? Manda aí, Matheus. Você primeiro, você primeiro. Manda aí, Matheus. Corre atrás do que você gosta, não importa o que, qualquer um fale. Só corre atrás. Show. Vai, Humberto. Manda aí. Isso aí. É, no final das contas, né, os sonhos se tornam realidade, mas quem torna isso realidade é você, não os outros. Então, acorda, sai da cama e vai fazer. Da hora. Legal. Gente, foi ótimo bater esse papo com vocês. Vamos nessa, vamos fazer música, vamos espalhar aí as nossas... E podem sempre contar com o estúdio, podem sempre contar com a gente para fazer música. Beleza? Então... Nós agradecemos. Prazer estar aí com você hoje. Show de boa. professoria. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais, então. Tchau, tchau. Um abraço. Falou, falou. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.